Agora está gravando, pessoal. Posso começar? Vou compartilhar aqui. Eu vou apresentar um exercício do desafio 10. É a questão 1 da lista. Quando eu estiver vendo minha tela, avisa, por favor. Agora está. Ok. Vamos lá. O problema diz o seguinte, demonstre o teorema de Miquel para quadriláteros utilizando o teorema de Miquel para triângulos. Primeiro, o teorema de Miquel, ele diz que quando a gente tem um triângulo, a gente consegue construir circunferências que se interceptam no mesmo ponto. Esse ponto, ele é chamado de ponto de Miquel. Então, o primeiro passo aqui foi construir o triângulo ABC. Depois, a gente teria esses pontos que pertencem aos lados do triângulo. O ponto F pertence a AB, o ponto D pertence a ABC e o ponto L pertence a AC. E aí, eu construí a primeira circunferência, G, passando pelo ponto B, F, e, né, seguindo aqui, construí a segunda, o segundo, o círculo-círculo, passando pelos pontos F, A, E. E aí, a gente vê que essas duas circunferências, elas têm dois pontos de interseção, né, que é o ponto G, e outro ponto M, que eu vou definir daqui a pouco. E aí, analogamente, construí a terceira circunferência, e aí a gente vê que elas se interceptam em três pontos. E aí, o que é que eu pensei? Minha demonstração foi bem, assim, eu achei até muito simples, porque, eu disse, não, então, se eu conseguir construir quadriláteros que são inscritíveis, dentro de cada circunferência, eu percebi que o ponto de interseção é exatamente o mesmo ponto M. E aí, foi isso que eu fiz. Construí, primeiro, quadrilátero aqui, B, F, M, D, e aí eu queria provar que ele era inscritível, né, para ser inscritível, ele tem que, os ângulos opostos, somarem em 180 graus, é isso? Então, aí eu percebi aqui, eu até coloquei um comando aqui, mas eu não consegui mostrar na tela essa soma, porque quando você varia esse B, você move ele, qualquer um dos pontos, esses ângulos, eles vão mudando, porém, eles, a soma continua sendo 180, então, isso mostra que esse quadrilátero é inscritível, né, ele passa por todos os pontos aí, definidos nessa circunferência. De maneira análoga, eu fiz o outro quadrilátero, D, E, M, C, e aí também, de que ele era inscritível, mesma coisa para o terceiro, e aí a gente percebe aqui, ó, que temos um ângulo raso, né, então, quer dizer que se eu chamar esse ângulo delta aqui, então, esse daqui vai ser 180 menos delta, né, porque eles são suplementares. Bom, e aí, novamente, como eu falei, a gente, eu percebi que, pela construção também aqui, que o ponto de interseção entre os três quadriláteros inscritíveis era exatamente o ponto M. Deixa eu ver aqui. Ok, então, justamente pelo teorema de triângulos, teorema de Miquel para triângulos, a gente vê aqui o M é a interseção dos circuncírculos, e esse ponto M, ele coincide com o ponto de interseção dos três quadriláteros que eu construí, independente se você pegar um ponto aqui e mexer, e aí esses ângulos, eles vão mudando, mas a gente continua com quadriláteros que são inscritíveis a cada circuncírculo e o ponto de interseção M, ele não muda. Bom, essa é a minha construção, eu fiz outra, mas só se realmente essa não estiver coerente, mas foi uma coisa bem simples mesmo que eu fiz para chegar nessa demonstração. É isso. Muito bom, Jovanira, pode mostrar a outra também? Ah, pode. Pode ser como assim, mas pode mostrar a outra também. Desculpa a minha timidez, eu sou tímida, tá? Não parece mais. Não, tranquilo, aqui todos somos inicialmente tímidos. Pois é. Como é que estão as praias aí no Natal, hein? Pois é, então, eu não vou muito, né? Eu fico mais em casa. Tem uma praia preferida aí, né? Nossa, aqui no Rio Grande do Norte, Pipa é muito linda. A praia da Pipa é... Muito legal. Vale a pena conhecer. Quem não conhece aí, quiser vir para o Rio Grande do Norte, a praia de Pipa é perfeita. As duas. É um paraíso. Muito bonito. Bom, quando mostrar aí vocês... Ok. Essa daqui eu fui assistir novamente a aula do professor Juan e aí eu vi que ele tinha feito uma demonstração, né? Para um quadrilátero completo e a gente usava retas que duas, elas não podem ser paralelas entre si e as outras três não podem ser concorrentes, ou seja, elas não podem se interceptar no mesmo ponto. E aí eu fui construindo mesmo por curiosidade, eu achei bem interessante, porque aquele ponto, ele fica interno ao triângulo ABC, né? E nesse caso aqui, o ponto de interseção, ele não fica exatamente dentro do triângulo, né? Então, eu fiquei nessa curiosidade, se realmente, se eu tinha construído um caso particular, se eu tinha conseguido construir um genérico, né? Então, eu fui construindo mesmo para visualizar se aquilo era verdade, né? Construí duas circunferências e aí é uma terceira circunferência e aí, na verdade, a gente olha para cada triângulo que tem aqui, né? Formado, a gente vai olhar para os quatro triângulos, ABC, CE, CFE, EBD e o triângulo AFD, né? Primeiro eu usei esses, o triângulo CFE e o EBD para construir essas duas circunferências e aí a gente vê novamente que elas se interceptam em dois pontos, né? Elas têm dois pontos de interseção. Construindo a terceira, utilizando o triângulo AFD, a gente vê que essas três circunferências se interceptam no ponto M, que é o ponto de mica. Construindo os segmentos, agora a gente vai olhar para o triângulo, deixa eu ver aqui. Na verdade, eu construí segmentos de modo que quando eu for observar os ângulos, nesse caso aqui, a gente tem um quadrilátero, né? O EMDB. Então, a gente vê que formamos um quadrilátero que passa pelos pontos da circunferência D, né? Observando o triângulo EBD. Então, a gente conclui aqui, olhando para esse segundo quadrilátero, que esse ângulo beta tem que ser igual a esse ângulo alfa, porque como esse quadrilátero é inscritível, os ângulos apóstolos medem, a soma mede 180, né? Então, esse ângulo aqui, ele é um ângulo raso, então, ele tem que ser exatamente igual a esse beta, né? Aí, olhando diagonal, a gente conclui também que esse ângulo tem que ser igual a esse. Eu não consegui deixar os ângulos iguais, então, foi uma coisa que eu ainda não aprendi a fazer. Eu não consegui deixar alfa e alfa, beta e beta, mas, enfim, deu certo, né? Eu visualizei numericamente que esses ângulos são congruentes. Então, se eu consigo um quadrilátero inscritível nessa circunferência dele, então, de modo análogo, a gente faz tudo a mesma coisa para os outros. Você está dentro do programa ou você está só apresentado? Estou só apresentando. Se quiser entrar dentro do programa, abrir com o Jolie e o Rahab, aí mostro como colocar a mesma foto nas três ângulos. Ah, ótimo, professor, quero sim. É isso que eu estava pensando, Luan, além disso aí, também ensinar com a marca da exib, que as somas são iguais, né? Ah, eu também não consegui fazer isso, olha aí. Nós vamos fazer aqui com você. Mas é que você está com o modo de edição, né? Pronto, pronto, está no modo de edição agora. Então, clica em um ângulo em configurações. Um dos ângulos. Tá. Nesses três ângulos, configurações. Aqui, configurações. Isso. Tem duas propriedades. Tem o nome do... Esse ângulo aí está marcado como beta, mas você pode colocar uma leyenda. Está vendo embaixo que tem leyenda? Aí, você quer chamar os três ângulos como? De beta ou de alfa? É, eu gostaria de chamar de beta os três. Os três? Então, essa não precisa, porque essa é a chamar beta. Aí, só... Aí, não precisa exibir os números, porque fica meio grande, né? Então, onde dizem nome e valor, coloca só configurações. Vira o rótulo, né? Isso. Não, deixa o rótulo, mas só o nome. Não o valor. Sim, sim. Tem que ir lá na configuração. É que... Hoje está um pouco churroso aqui no interior, aí a internet fica uma benção, né? Fica lento. Sim, professor, aonde agora? Onde está esse vírgula? Tem uma água embaixo. Aí tem... Na setinha pra baixo. Só legenda? Não, não, não. Clica nessa setinha. Essa. Não está aparecendo que você abre. Então, é só o nome. Pronto, agora fica só beta. Ok, é isso? Isso. Então, agora só apareceu o nome, não apareceu o nome. Agora vai o segundo ângulo, que vai ser beta também. Configuração. O ângulo é diferente, por isso o nome, você não pode colocar beta lá em cima. Você pode colocar mais, se ele vai mudar o seu beta anterior. Então, coloca na leyenda. Na leyenda. Aí tem que... Na aba da esquerda, clica sobre a aba de águia. Como se você fosse escrever alguma coisa aí. Clica aí. Está vendo o que apareceu? Isso. Abra o tecladinho. O dólar, dólar funciona também. Como? Dólar, dólar. E aí escreve o barra beta nele. Ah, acho que sim, que deve funcionar. Bom, eu normalmente vou no tecladinho, mas também essa deve estar valendo também, sim. Tá bom, então segue aí. Acho que agora pode fechar de novo essa janela do tecladinho. Sai do teclado? Isso. E clica de novo no ângulo. Configurações? Sim. Leyenda. E aí era para ter aberto o tecladinho de novo. Não sei por que não abriu. É. Bom, então, vamos seguir o caminho que a Alexandra sugere. Coloca a roupa, a roupa, traço, atrás. A roupa, não é? A roupa? A roupa não. O símbolo de dinheiro. Cifrão. O cifrão. Cifrão. Faz tempo que você não vê um símbolo de dinheiro, hein, mano? Foi isso aí. Pois é. Fiquei pensando, estou tentando processar aqui. Traço para trás, barra invertida, barra invertida. Ah, barra invertida. Espera aí. Cadê os passarinhos? Estou ajudando aí, ó. É. Beta. Beta? A palavra beta? Não, escreve aí. Na palavra beta. E frente ao... 100H. 100H? Isso. Tá. Agora, outro dólar. Outra cifrão. Aí. Ah, legal. Aí, agora fica beta. Não, dá um inter, né? Alguma coisa assim para ele fazer. Ah, massa. Exato. Exato, né? Legal. Aprendei tudo isso no curso, viu, gente? Não sabia mexer muito no geolgebra, não. Já tenho visto. Agora, a última coisa, né, que você falou, é que você desibir, né, que a soma dos ângulos opostos, né, dá aí o... Ah, sim. E aí, se o Juan puder ajudar... Aí tem que colocar um texto. É, mas antes disso, tem que definir quem vai ser a soma, né, Juan? Definiu uma outra variável como sendo, por exemplo... Dá para fazer lá dentro. Ele aceita o comando mais lá dentro? Então, vai aí, João. Ah, é? Para mim, eu defini a soma aqui fora e mandava ele entrar ali dentro. Bom, pode fazer do jeito que vocês estavam pensando aí. Você identifica aí, ô, Giovaneira, quais são os dois ângulos que você quer somar? Vamos fazer esse aqui, ó. Esses dois, que já está mais... Mas identifica aí nessa janela de álgebra, né? Como é que eles estão definidos aí? Pela letra griga também? É. O que você acha eles aí? Deixa eu achar aí, mas aqui. Ah, está ali. Aqui. Não é? Isso. Configurações? Não, não. Então, você quer somar esse lambda aí com quem? Com beta. Isso. Então, eu iria lá embaixo, né? Eu iria lá embaixo e aí... Aí eu escreveria lambda mais beta. É, eu fiz isso, mas eu não consegui colocar aqui no quadril. Isso. Isso. Então, você tem essa soma feita já ou não? Não, eu tenho feito na outra construção. A outra que eu presentei primeiro. Lambda mais beta. Beleza. Aí ele viu que ele já deu o nome de delta, né? Esse delta que a gente vai usar, certo, Juan? Aí eu vou lá e mando exibir o delta. Agora vamos lá e inserir o texto, né? Ali, inserir o texto. Aí clica em avançado. Aí vai aí em... Nessa rodinha do GeoGebra aí, ó. Isso. Eu colocaria assim, ó. Clica aí no... 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 No gama. E... Nossa, esse é o lambda. Ah, pode ser. Escreve igual. Pode ser antes dele. Antes dele. Ah, pode ser antes dele? Pode ser antes. E agora, antes do igual, você coloca o... Clica o beta. Tem que ser na ordem beta? Aí você clica o mais. A gente tá com três pra frente. Agora coloca lá o... O gama, né? O gama. O gamazinha. Deu gama. Aí, é isso. Pronto. Aperta em visualizar aí pra você ver como ficou. Ok, né? Ah, massa. Muito bom. Gente, obrigada, viu, pelas dicas. Você vai mexendo ali. Aí você pode fazer várias outras formas. Aí, ó. Isso aí é só como você... Essa corzinha laranjinha, né? O que você pode colocar no meio do seu texto latex. E aí ele vai atualizando, né? Se você quiser mexer um pouquinho aí pra ver que ele vai estar mudando e vai atualizando. Dando sempre 180. Ah, sim. Se eu pegar aqui e mexer um ponto, ele vai... Mexe o Azinho devagarzinho aí e tal. Olha lá. De dentro, mexe e a soma sempre permanece em 180. Que bom. Bom, era assim que eu faria, tá? Deve ter outras... Ok, eu também faria assim. O João quer entender como que é o João faria. É, ele falou que a operação de soma pode ser feita lá. Eu não... É... Na hora que você abre a caixinha ali, Tem uma caixinha dentro... A primeira, na realidade, antes dos símbolos, que chama Empty Box, que é caixa branca. Aí você insere ela e clica dentro e ali aceita comandos que você digita na barra algébrica. Aí você pode fazer a soma, calcular comprimentos, distância, avaliar exponencial, 100%, tangente. Mesma coisa que você tivesse. Dentro da caixinha também, a aluna escreveu o alfa lá. Se você botar alfa mais beta, ele já faz a soma também. Ah, ok. Ótimo. Bom, pessoal, era a minha apresentação desse... O alfa e o beta separado, né? O gama e o beta separado, né? Não dá pra exibir aqui em que ela tá somando. Vai aparecer só o resultado, que é 180, né? Não dá pra exibir aqui em que ela tá somando. Hum, é verdade. Ok. Muito bem. Tem mais... Parabéns, ô Jovenel. Só pra complementar, né? Ali na sua primeira apresentação, gostei bastante também da coloração ali que você utilizou. Ficou bem diagramado. É sério. Ficou bem caprichadinho aí a visualização. Tem que ter os recursos do Jorgeba, né? E você aproveitou bem, né? Esses recursos aí. Parabéns também por esse... Obrigada, pessoal. ...que puxei essa didática sua da apresentação. E vamos tomar uma aguinha de coco. É, venham aqui visitar o Rio Grande do Nosso. Gente, obrigada, viu, pelas dicas. Obrigada pelo curso, pela paciência, né? Fiz perguntas muito simples, mas que são muito pertinentes pra mim. Muito obrigada, de verdade. Ok. Desculpa o nervosismo também. Se quiser ficar participando aí, tá convidado aí a colocar suas participações, suas impressões aí. Tem mais aula ainda, hein? Então, continua aí, Nara. Estou contando. Ok. Muito bom. Parabéns, Giovaneira. Acho que a professora Adriana queria apresentar. Sim, eu gostaria de apresentar agora. Então, pode ir, Adriana. Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui como que faz, porque eu não estou acostumada. Nos três pontinhos. Ah, não. Do lado, os três pontinhos a apresentar agora. Onde tem uma setinha, né? Isso, a setinha pra cima. Aí é a tela inteira, uma janela? Eu prefiro a tela inteira, fica mais fácil. A tela inteira, tem que clicar no retângulo e apresentar. Compartilhar a tela toda e compartilhar? Isso. Compartilhar. Está indo. Agora já dá pra ver a tela. Dá pra ver o exercício? Dá pra ver, sim. Pode clicar em ocultar nessa barriga que aparece embaixo, ocultar. Isso. Ah, tá. Pode começar? É o exercício da aula 11. Seja BC um triângulo equilátero e seja P um ponto sobre o arco BC que não contém A. Da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Aí, está aqui o desenho, né? Aí ele quer que prove que PA é igual a PB mais BC. Aí, como o triângulo ABC é equilátero, então a gente pode chamar de A os lados AB, BC e CA. Aí, aplicando o teorema de Ptolomeu ao quadrilátero AB, PC, o que a gente tem? A gente tem que AB vezes PC é igual... Aliás, AB vezes PC mais AC vezes PB é igual a BC vezes PA. Como a gente chamou de A, AB, BC e CA, o que a gente pode considerar? Que A vezes PC mais A vezes PB é igual a A vezes PA. Aí, dividindo todo mundo por A, a gente conclui o exercício que PC mais PB é igual a PA. Muito bom, daí mais uma ilustração do teorema de Ptolomeu, nesse caso particular. Deixa lá um pouquinho... Ai, desculpa, eu apertei sem querer. Eu tenho certeza que o Juan vai reclamar do tamanzinho da letra, né, Juan? Volto de novo? Como que eu faço? Pode voltar, volta aí a apresentar. Se ele estiver em forma de edição, agora nós vamos ensinar, né, Juan? Como é que ela tem consideração para nós velhinhos, né? Que não temos enxergado mais nada. E você está onde, Adriana? Desculpa, não entendi, a minha internet está meio ruim. É, você está em qual cidade? Eu estou em Murutinga do Sul, é interior de São Paulo. É perto de Andradina, é quase fronteira com o Mato Grosso do Sul. Para lá era Satuba, então? Isso, é mais ou menos perto. Ok, bom, parabéns pela apresentação, né? Está tudo certinho, bem diagramado, né? Bem feitinho, só queríamos aumentar um pouco a letra, né, Juan? Foi isso aí. Consegue clicar com direito aí, configurações? Direito, configurações. Isso, vai lá, aperta lá em texto. Texto. Isso, aí você põe ali, põe o médio, né, para ver como é que fica. Ah, sim. Melhorar um pouquinho. Aí pode clicar ali na outra caixinha também, sem fechar essa configuração, né? Aí ele também vai lá, vai lá em texto também. E aí coloca ali em texto, agora se você quiser arrastar para lá ou para cá, né, para aproveitar mais aí o espaçamento, aí fica. Ah, sim, ficou bem melhor. E ficando também na rodinha alentada, porque tem a rodinha alentada na direita. Embaixo do X. Na direita? Bem na direita. Na parte superior direita. Ah, sim. Embaixo do X. Isso, essa rodinha. Tamanho da letra. Aí aumenta o tamanho. Tamanho da fonte? Isso. Ah, sim. Aí aumenta também a letra dos pontos. Então, pontos aumenta, por esse caminho aumenta todos os tamanhos, não só o texto. Muito bom, eu nunca tinha mexido na tua parte. A legenda dos pontos também dá para aumentar? Claro. Mas aí aumenta um por um, não é? Dá para aumentar, mas daí tem que botar lá em legenda, tem que botar scaling box, comandozinho, aí ele aumenta um por um. Aí fica grande sem precisar aumentar a fonte. Então, eu acho que era... Eu só... Achei que passou muito rápido, não? Então, eu posso repetir outra vez, por favor? Repetir a explicação? Sim. Ah, eu só queria perguntar uma coisinha. Esse controle deslizante aqui, eu não sei se é impressão minha, mas ele não tinha que ter um botãozinho de play? Dá para colocar mais aí, que é um pouco mais trabalhoso. São para os usuários avançados, não é? É mais demoral, requer mais tempo para... É, eu não sei fazer isso. Para programar. Ah, tá bom. Eu estou vendo aí... Ah, sim, você colocou o enunciado, né? Então, você consegue diagramar em todo o espaço aí, né? Para aparecer todos os elementos, né? Deixar aí o enunciado, a solução. Então, é só puxar ali a caixinha amarela, né? E trazer ali debaixo do controle deslizante. Então, outros exercícios, até que eu já enviei, eu consegui colocar o desenho todo no controle deslizante. Esse eu fui tentar colocar para fazer assim, cada lado do triângulo, né? Em cada passo do controle. Mas esse eu não consegui colocar os lados do triângulo. A hora que eu clicava, não dava certo. Por isso que eu já deixei feito e coloquei só os outros passos. É, bom, o lado do triângulo, porque você deve estar trabalhando ele com a diagonal, né? Quando ele aparece, ele vai assumir só o risquinho do lado, né? E o interior dele vai manter. O que eu estou dizendo é que coloca lá no último passo da resolução, por gentileza. Em letra? É, é isso. Aí agora pega essa caixinha amarela, puxa ela para cima aí, ó. Põe ela debaixo da... Não, deixa aparecendo o verde, o enunciado, né? Abaixa aí a tela um pouquinho. E aí arrasta a caixinha amarela para debaixo ali do controle deslizante. Aí tenta diminuir um pouco, então. Se quiser subir também o controle deslizante um pouquinho para cima, você pode subir. Ele não está indo, né? Não. Fica com direito nele. No controle deslizante. Aí você vai, é lá, lá onde está, travar a tela, clica lá em destravar a tela. Isso. Agora ele sobe. Ixi. Não está indo também. Ah, ok. Ah, pode colocar a parte amarela. Travar o objeto. É, eu estou brincando. Vamos lá. Põe lá, travar o objeto. Ah, agora foi. Isso. Agora coloca os passos aí para aparecer. Aí sobe um pouquinho a caixinha. Caixinha amarela. Nossa, isso. É só para ela sair da figura, né? Pode subir um pouquinho. O desenho muda, né? De lugar. Muda sim. Você pode clicar e arrastar ele também para um pouquinho mais para a direita. Ele não sai também. Não está indo. Ok. Tenta, leva a tela toda para lá, então. Aí a gente... Isso, agora você traz... Agora abaixa um pouquinho e traz o verde para cá. O verde e a solução. Vai lá, busca a solução. Volta. Isso. Ah, tá. Isso. Aí, agora põe de volta lá. Aí depois você pode travar tudo, né? E aí é só apresentar. Mas agora volta no passo zero e faz a apresentação para o Juan de novo. Ele estava tomando um chimarrão aí, ó. Toma chimarrão, Juan? Já tomou, João? Eu? O Juan? Ah, tá. Não, eu sou mais a hora de tocar o fecinho, mas... Nossa, aqui está um calor. Aqui também. Então, vamos lá. Seja ABC um triângulo equilátero e seja P um ponto sobre o arco BC que não contém A. Da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Aí prove que PA... Fiz aqui o segmento PA. É igual a PB. Mais PC. Então, a solução. Então, como o triângulo ABC é equilátero, então a gente tem que AB é igual a BC, que é igual a CA, que a gente pode chamar de A. Aplicando o teorema de Ptolomeu ao quadrilátero, ABPC, o que a gente tem? A gente tem que AB vezes PC mais AC vezes PB é igual a BC vezes PA. Como a gente chamou de A os lados AB, BC e CA, a gente pode substituir e fica A vezes PC mais A vezes PB, que é igual a A vezes PA. Aí, dividindo por A todos os termos, a gente conclui o exercício, que PC mais PB é igual a PA. Muito bom. Excelente. Muito obrigada e desde já eu desejo um Feliz Natal a todos vocês e um Feliz Ano Novo. Não sei se eu vou conseguir entrar na aula que vem, então eu já vou deixar os votos aqui de boas festas. Obrigado. Obrigado. Obrigada. E Adriana, o seu nome é Aparecida de Lima? Isso. Certo. É que quando eu só estava aparecendo o seu nome, mas para pôr uma nota aqui na página da USP, tem duas abrianas. Então... Ah, sim. É, já aproveitando, vocês vão, já sabem se vai ter outro curso, alguma coisa assim, ano que vem? Sim, deve ter. A gente está, fez o pedido, ainda deve, ainda não foi aprovado, mas a gente está pensando, sim, em ofertar a segunda parte deste curso a partir de abril. Mas vai ser aquela segunda parte que vocês já deram? Isso, vai ser a segunda parte, a segunda versão da segunda parte. Esta foi a segunda versão da primeira parte, então, a partir de abril, teria a segunda versão da segunda parte. Mas quem já fez a segunda parte, que já recebeu o certificado, pode fazer de novo, que vai ser outro certificado? Pode, pode. Vai ter... O curso é parecido, mas... É outro curso. Pode repetir, sim. O programa não é identificamente igual. Ah, entendi. Acho que eu poderia repetir, sim. Entendi. A ideia é que esse é a parte 1, né, e esse do primeiro semestre é a parte 2. Ah, sim. Vai ser um curso distinto. É que eu comecei a fazer pelo 2, aí eu fiz o curso passado, aí estou fazendo esse agora. Muito bom. Ah, ok. Muito obrigada. Obrigado a você. Perguntas pessoal, alguém queira apresentar? Eu sei o Matheus. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Ah, só queria até... É que eu estava com medo do meu áudio não sair de novo. Da última vez que eu tentei apresentar pelo celular com o áudio, eu estava dando falha. João, aquela, acho que não me engano, é o desafio 6 que tu tinha colocado para fazer a correção. Eu refiz a correção, eu queria apresentar essa correção. Manda a brasa. Eu só não me lembro o que era. Era o problema do quarto. Apresenta aí. Apresenta aí. Vou. Vamos lá. Enquanto ele vai se organizando, eu queria solicitar ao Marcos que ele apresentasse um exercício de atividade 4, a questão 13. Marcos, direto no PDF que você fez em latex. Ficou muito legal. Poderia depois apresentar para a gente? Qual que é o exercício? Perdão. Questão 13 do desafio 4. 13 do desafio 4. É, mas eu gostaria que você apresentasse no PDF. No PDF, tá. Isso, ou no latex. Vou procurar. É, tá. Questão... Questão 13, né? O problema 13. Triângulo ABC, BC igual a 16 e altura BC igual a 8. Calcular uma razão, sabendo que ele é de área máxima. Ah, tá. Mas eu queria que você apresentasse um PDF, né? Para mostrar aqui para o pessoal como é que fica aí a... Tá. Tá. Vai ser tudo bem. Vai ser o latex. Por exemplo, valeu. Obrigado, Marcos. Tá, tá contigo. Como é que tá... Como é que tá a fonte aí para vocês? É... Dá pra... O problema 4 do desafio 6, ele diz o seguinte. Seja ABC um triângulo e M o ponto médio de BC, se AM for igual a BM, que é igual a CM, prove que o ângulo BAC é igual a 90 graus. Então, para a demonstração, nós temos o triângulo ABC. Eu tracei o ponto médio de CB e tracei o segmento AM. Para o primeiro passo, a gente observa que se para... Para o triângulo AMB, esse aqui que eu destaquei em vermelho, observa que os ângulos A e os ângulos B, o ângulo A e B, eles são iguais. Porque se parar todo o triângulo AMB, os lados AM e MB formarem um triângulo isósceles, então os ângulos da base A e B, eles serão iguais. Eu chamei de alfa, que eu destaquei em vermelho. Segundo passo. De forma análoga, a gente pode fazer a mesma... Usar a mesma ideia para o triângulo AMC. Em que os lados AM e MC, eles são iguais. Se eles são iguais, então eu destaquei aqui em verde os ângulos gama A e C. Feito isso, tendo conhecimento dessas peculiaridades desse triângulo, eu posso fazer o seguinte. No passo 3, eu vou calcular a soma dos ângulos internos dos quatro ângulos que eu destaquei. Os dois ângulos alfa do triângulo AMB e os dois ângulos gama do triângulo AMC. Fazendo as continhas, basta somar alfa com alfa, gama com gama, colocando dois em evidência, dividindo os dois lados por dois, eu vou encontrar que alfa mais gama é igual a 90 graus, que é justamente o nosso ângulo BAC. O ângulo ABC, que é o que a questão está pedindo, que é o ângulo ABC, que é o que a questão está pedindo, para provar que ele é um ângulo de 90 graus. Portanto, o ângulo ABC, ele é um ângulo reto, ele é reto em BAC, assim como a questão, ela está nos pedindo. E essa é a minha demonstração. Muito bom, hein? Eu só, peraí, meu notebook está descarregando, vou pegar aqui a fonte. Vou deixar compartilhado a tela, se quiser falar alguma coisa. Eu consegui resolver aquele problema do... Que eu estava tendo com as construções, eu estou ocultando agora os passos. Aí tem gente ficando por boa e fica melhor para poder apresentar, não fica tão... Ficou muito bom a sua apresentação, então, isso aí. É, ficou bom, esse aí, ele dá uma condição para o triângulo ser retângulo, não é? Opa, Alessandro. Aí você demonstrou, né, uma determinada condição para o triângulo ABC, ele ser o triângulo retângulo. Isso. Das últimas demonstrações que eu fiz, eu tinha dificuldade em... Em deixar as construções só numa página só, eu tinha que ficar mexendo na tela para poder descer. Agora eu... Eu entendi o recado. Eu comecei agora a limitar os passos. Estou usando o passo maior igual, não estou usando só o maior. Porque fica melhor para poder identificar os pontos que eu quero demonstrar na figura. E organizar melhor a demonstração, sem precisar ter que mexer na tela. Ficou muito bom, sim. O ponto M ainda é o circuncentro, né? Isso. Isso, é o circuncentro. Um triângulo retângulo, o ponto médio da hipotenusa é o circuncentro do triângulo. Aí, só para enfeitar um pouquinho mais, essa igualdade que você tem como premissa, AM igual a AMB igual a AMC, Podia colocar sementos e colocar o decoração. Na mesma cor, no caso. Da mesma cor e um tracinho. Indica que eles têm a mesma medida, visualmente, além do texto. Já você tem lá no texto. Mas na figura, podia aparecer o semento com uma cor só para ele e com uma decoração que em casa, que eles têm a mesma medida. Seguindo a mesma cor dos passos que eu estou colocando, certo? Isso. Isso é um enfeite. Não, eu queria fazer isso, só que eu estava com dúvida em relação a isso, porque eu não sabia qual era o comando que eu ia utilizar. Você está dentro do aplicativo ou está só na forma da apresentação? Estou só apresentando, estou usando o GeoGebra Online. Entra no aplicativo. Abri com o GeoGebra Online. Deixa eu... Eu posso editar direto do site, mas só que geralmente bagunça muito. Deixa eu ver se eu consigo salvar ele em GGB. E eu vou abrir no meu... No programa que eu tenho instalado no notebook também. Pode ser também. Dá certo? É, para dar certo em qualquer... Online também daria certo. Deve dar certo em qualquer caso. Hoje, cadê está aparecendo a opção para... É, porque eu estou expandindo a tela. Deixa eu diminuir mais aqui. Ou, mas vai ter que definir os segmentos ali para colocar a decoração. O AM já está... Definido, né? Isso, abri com o GeoGebra. Abri com o GeoGebra. É só colocar o segmento AM. Faz um segmento entre A e M. Ou faz três segmentos. Entre A e M, entre M e B e entre M e C. Aí, M. M e B. Aí, M e B. E M e C. Pronto. Foram feitos. Agora, mostra aí isso. Nessa água de A e M, clica nessa bolinha. A bolinha grande. Clica no... O chif. E clica no terceiro. A setinha para cima, para marcar os três. Selecionar os três? Isso. Está dando certo. Então, com o control, seleciona os três. Control. Ele não está selecionando. A preta, aperta a tecla control. Agora, marca os três. Ah. O de baixo também. Agora. Configurações. Não, não foi aí. Virou configurações. Está dando... Configurações. Agora sim. Dá uma cor. Em cor. Escolha uma cor aí. Essa aqui que eu usei. Agora estilo. Estilo. Decoração. Isso. Escolha uma cor. Isso. Vai dar só um ponto. Só fechar. Entra. Ah, sim. Aí enfatiza visualmente que os três elementos têm a mesma medida. É. Valeu, Juan. Certo. Aí, na hora de apresentar, eu posso fazer a mesma coisa para poder salvar, no caso. Aperto o control. Aí seleciono os três. Aí, quando eu for adicionar o comando para poder aparecer, eu posso... deixa eu ver, eu coloquei passo dois. E só posso fazer simultaneamente para os três. Maior ou igual a dois. Era para dar certo. Vamos ver se vai. Ah, sim. Deu certo. Tá bom. Pronto. Obrigado, Juan. Valeu aí pelas dicas. Deixa eu encerrar aqui. Alguma pergunta, algum comentário? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta, alguma sugestão? Quem está mais craque no GeoGebra do que eu? Sei que estiveram treinando mais. Eu queria fazer a construção que eu usei no meu TCC, só que eu acabei perdendo ela. Eu utilizei uma construção quando eu defendi meu TCC, mas acho que eu formatei o notebook e eu acabei perdendo. Não estou lembrado agora o que foi que eu fiz. E que se preparar para a próxima semana, ainda é bem bom. Mas é bem simples. Eu só... Era só para demonstrar uma série de Fourier, o comportamento da onda quadrada. Eu fazia... Utilizava um comando para a série e ela ficava alternando. Aí eu conseguia provar... Eu conseguia mostrar em si, na construção, a quantidade de harmônicos. Meu trabalho era voltado para matemática e música. Aí eu falei muito sobre isso. O comportamento harmônico, como eu podia trabalhar com essencialidade de aula. Eu pegava determinado segmento da função, eu cortava ela e podia mostrar para o aluno. Olha, isso daqui é a onda. Posso trabalhar com a função sena, a função cósena. Mas voltado para o ensino médio. É muito bom. Então, prepara para a próxima aula, sim. Eu vou ver se eu acho. Eu perdi parte desse material. Depois que eu tive que formatar o notebook. Eu tenho até que fazer um artigo, isso daí nunca fiz. Pessoal, mais alguém quer apresentar? Tem algum material? Eu quero. Oi, Moria. Eu vou apresentar esse exercício 7, exercício 8, desculpa, do desafio 7. Então, é um pouco antigo, né? Mas eu ainda estou um pouquinho atrasada nos meus desafios e na apresentação. Então, eu espero que ninguém tenha feito ainda. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Está todo mundo conseguindo ver? Sim. Sim. Então, o exercício 8 diz que seja ABCD um paralelogramo, tal que M é o ponto médio de BC, e seja T a projeção de D sobre MA. Então, a gente pega aqui, traça reta, né? MA, faz a projeta D em T, a projeção sempre é 90 graus, né? Perpindicular. Então, a gente marca aqui o ponto T. E aí, ele quer que prove, então, que CT... Perfeito, um segundo aí. Não parece perpindicular aí, Maria Leila. Mas é. Depois, durante a apresentação, eu vou destacar o ângulo ali, aí vai dar para... Tá bom, tá bom. Desculpa. Não, imagina. É que o desenho, como o paralelogramo nele é meio tortinho aqui, aí a gente fica com essa impressão, mas tem 90 graus. Então, ele quer que prove aqui que o CT é igual ao CD. Ah, mas acho que o perpindicular dá para ver em qualquer... Ou você consiga mexer o paralelogramo aí, mexer nos pontos B e A? Dá, prometi. Só o ponto... Aquele ângulo é reto? Esse aqui é. O ângulo em T, D, T, M é reto? O T, M, T, D, isso, esse é reto. É, M, T, D, é reto? É reto. Ah, não sei se... Tá, vamos... Tudo bem, vamos continuar e depois... Dá uma inclinadinha na cabeça, hein, Roa? É, assim... Tá vendo um quadrado aqui... Ele está... Aí. Tá, vamos ver se agora eu não estraguei a minha apresentação. Então, para começar a construção, então a gente pega essa reta MA e traça a reta CD e faz a interseção ali com o pontinho E. Então, seja E o ponto de interseção entre as retas MA, que a gente já via traçado, e o segmento CD aqui, né, a gente estende para uma reta e faz a interseção em E. Então, como BA é paralelo a EC, por que é paralelo? Porque a gente está num paralelogramo, então BA é paralelo a CD, que E pertence à reta CD, né, então, consequentemente, EC é paralelo a BA. A gente tem um teorema, se eu não me engano é da aula 5 ou 6, que então esses dois triângulos aqui são semelhantes. E como o M, ele é ponto médio, né, pelo exercício aqui, ele é médio de BC, a gente tem que BM é igual a MC. Então, a razão de semelhança é 1. Por isso, esse triângulo é congruente a esse aqui. E como eles são congruentes, então os lados têm a mesma medida, então aqui BA é igual a EC. Agora, analisando este triângulo aqui maior, como a gente tem que ABCD é um paralelogramo, também por um teorema, a gente sabe que BA tem o mesmo tamanho que CD, mesma medida, né. Então, TC é a mediana do triângulo TED, que eu deixei destacado. E como aqui é 90 graus, a gente tem que esse triângulo aqui, ele é retângulo, né, por construção, porque a gente tem que ter a projeção de D nessa reta. Então, como ele é retângulo aqui, o ED é a hipotenusa desse triângulo, né. Então, a gente tem que essa mediana é relativa à hipotenusa. E também por um resultado, a gente tem que, então, essa mediana relativa à hipotenusa, ela tem a mesma medida que a metade da hipotenusa. No caso aqui, é C. E, então, a gente conclui que CT é igual a CD. E a gente, lembrando, né, que aqui nós sabemos que o ponto C é a mediana da hipotenusa, porque a gente viu que esses dois triângulos são congruentes, como esse é o paralelogramo, né, essa medida é igual a essa, então essa é igual a essa, que é igual a essa. Enfim. E é isso. Muito bom, era a reta mesmo. Eu deixei só aqui no passo para não ficar muito, mas por mais que a gente mude aqui, ele continua 90. O único ponto fixo ali, acho que é o D, por conta da construção, né, para construir um paralelogramo, o D, ele fica fixo. Maria, você pode voltar no início da construção, ou na parte que os triângulos são congruentes? Pode pôr mais uma, avançar um outro passo? Aqui? É, eu ainda não enxerguei, eu tenho ali um ângulo oposto pelo verso, né, tem dois lados iguais. É, aqui, na verdade, eu peguei um resultado, né, esse teorema, e ele fala para provar como essa reta aqui, AB, é paralelo a CD, então a gente tem aqui ângulos alternos internos, esse com esse, esse aqui com esse também, esses os opostos pelo vértice, então a semelhança sai de ângulo a ângulo a ângulo. A semelhança, né? A semelhança, e aí depois, como aqui é o mesmo tamanho, exato, a razão é 1, então a gente tem a congruência. Ah, bom, agora é isso, agora pode ser claro para mim. Obrigado. Imagino, alguém tem mais alguma dúvida? Foi uma apresentação simplesinha, né, que é só um exercício, mas... É muito boa, bem colorida, aí o pessoal quer saber como é que faz o controle deslizante, né, obedecendo a esses comandos, de apertar a pequinha, se você clicar ali no, sair, né, retornar, ele volta, para fazer... É, esse aqui, o... Alguém perguntou aí? Na hora que a gente vai definir o botão, o comando A, esse aqui para voltar, primeiro eu faço o controle deslizante, depois eu coloco os botões, em função desse controle deslizante que eu crio, então eu criei um controle deslizante M, e aí o botão para voltar, eu defino, o comando A, definir valor, valor, então eu coloco M, M menos 1, do voltar para o começo, definir valor M, 0, então independente do valor de M, ele vai voltar lá para o início, e para frente, quando é M, temos... leva para M mais 1. Depois que eu aprendi a fazer os botõezinhos, nunca mais usei o controle deslizante, porque toda vez que eu vou passar, eu pulo mais do que um número. Eu sempre vou pulando mais, então eu me perco um pouco, aí eu acho que o botão está mais fácil para ir e voltar. É, e aí tem que redefinir mesmo com esses botões, e de quantos passos você irá precisar, né? Oito passos, dez passos, vinte passos... Sim, sim, que aí depende, o controle deslizante, quando eu vou começar a fazer o exercício, a configuração, eu coloco lá 30, 50, e aí eu vou construindo, e aí eu paro depois o controle deslizante, conforme eu... quando eu vejo que é passos suficientes. Eu acabei de corrigir o seu exercício, né? É, acabei de mandar, né? É. Rápido, hein, professor? É, porque caiu o lebo. Eu gostaria que você poderia disponibilizar o app pessoal, dar uma olhada aí nessa parte dos controles deslizantes. Sim, eu coloquei no fórum, inclusive, coloquei o link lá. Ah, fórum também? Ah, então tá, tá. Eu fui com atraso, mas eu coloquei lá e o pessoal... Então, posso colocar aqui também? Pode, claro, pode. Posso copiar aqui, pode, não tem problema nenhum. É, que tá na agulha aqui, ó. Ah, então? Já tá, quando eu tenho a antena aberta, que eu tinha até acabado de corrigir, aí, o vitrinho lá. Eu vou mandar aqui pro pessoal, se eles... Parabéns aí pela construção, né? E essa contribuição com esses recursos, né? Um pouco mais avançados aí do... Que o João Gébera proporciona. Obrigada. É muito, muito organizado, a letra grande... Sim, eu aumentei a letra, a fonte lá. Eu só passo bem mastigadinho, então, ficou excelente. Muito bom. Eu só sugiro que você coloque que as retas são perpendiculares logo no começo, né? Para evitar... Certo, vou colocar o ângulo lá. Exibir antes e depois lá o ângulo. Eu acho que sim, porque é uma premissa do texto, do problema, né? Acho que o ângulo tem que botar já no início, né? É uma hipótese do... É, eu tinha colocado, mas como é hipótese do exercício, eu falei, bom, a construção está feita, Então, eu achei que não era necessário, mas vou fazer a alteração. Visualmente, colocar aquele símbolo de ângulo reto ajuda, sim. Além de estar no texto, a leitura da figura, colocar aquele retangolinho faz diferença, sim. Vou colocar, então, vou acrescentar. Muito bom. Perguntas, comentários? Mais alguém queira apresentar? Ô, Juan, boa tarde, Marcos Paulo. Boa tarde, Marcos. Vou aproveitar, é mais para... Eu não sei, né? Também estou igual a Marielle aí. Eu não sei se alguém já fez a apresentação dessa... Desse problema. Tem uma sugestão lá que eu acabei utilizando no material, né? Da apostila. Aí eu não sei se já apresentaram de outra forma, usando ou não. Se já fizeram, acho que é besteira eu apresentar. Mas era só para complementar mesmo. Eu gostei da forma como ela apresentou. É um pouquinho diferente, mas não é muito, muito diferente, não. Bom, dá pra asa, Marcos. É porque da premissa lá que ninguém conta a mesma piada do mesmo jeito, né? Então, tá, então. Eu acho que foi, né? Então, vamos lá. Então, né? Seja ABCD um paralelogramo de... Que M é o ponto médio de BC e ter a projeção de D sobre MA, né? Então, colocando aqui os respectivos ângulos aqui. Essa figura aqui... Deixa eu ver. Não, é. Eu coloquei o ponto E. Acho que foi o ponto E mesmo para... Deu uma travada aqui. Isso. Eu coloquei o ponto E aqui para mexer um pouco. Caso a pessoa queira mudar um pouquinho o aspecto da figura. E aí vamos, né? Vamos lá. Na demonstração. Então, a sugestão que é dada lá é para a gente traçar uma reta CP que é perpendicular a essa reta DT que a gente tem aqui. E quando a gente traça essa perpendicular a... Essa perpendicular CP a DT a gente obtém um ponto de interseção aqui. E nesse caso aqui a gente observa que essa reta CP, né? Ela intersecta o lado AD num certo ponto N. E com isso nós temos que BC, que é paralelo a AD, ele... A gente consegue transportar essas medidas aqui uma vez que a gente acabou de desenhar uma paralela a esse lado MA que a gente tem aqui. Então, com isso a gente tem aqui o MC, consequentemente vai ter a mesma medida que o segmento AN e também o segmento NB. Como a gente tem uma paralela aqui por PN que passa por esse ponto N do lado AD aqui. Então, esse N aqui acaba sendo um ponto médio nesse lado de cá. Deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui. Bom, dando continuidade, como a gente tem uma paralela NP, né? Que passa por NP, e N é o ponto médio de AD aqui, o nosso ponto P, que se encontra K, ele vai ser ponto médio desse segmento DT aqui. Então, aqui só para mostrar a figura, né? Que a gente quer enfatizar aqui. E com isso, eu acabo tendo dois triângulos aqui e eu vou usar um caso de congruência. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Eu vou usar um caso de congruência aqui para a gente concluir que os dois triângulos que nós temos aqui são congruentes, né? Que esses triângulos aqui CDP e o triângulo CPP são dois triângulos congruentes, uma vez que o lado CP é o lado comum dos dois, o ângulo CPD e o ângulo CPT, todos dois são ângulos retos, e como a gente fez essa construção aqui, esse ponto P é o ponto médio de DT, eu tenho que essas medidas aqui são iguais, então, pelo caso, o lado, o ângulo, o lado, a gente conclui que as medidas são iguais. Posso sair da tela aqui? É muito bom. Falta um pouquinho aí, Marcos. Sim. É só chamar a atenção aí, né, que o ponto P, né, ele vai ser um ponto médio, porque ali é MP, a base média, né, do triângulo ATD. Seria isso, né? Uhum. Ali no triângulo retângulo, né, ATD, o N é ponto médio, é paralelo ali, então, ali o B vai ser o NP, vai ser a base média, então, aí o ponto P é um ponto médio, aí segue, né, os argumentos aí que você colocou. Não, é só observar essa... esse dado. Mas muito bom. Também é bacana, né, que são as várias abordagens, né, que é possível dentro do mesmo problema, né. É interessante, tanto uma abordagem quanto a outra, buscou-se aí dois triângulos que são congruentes, né, semelhantes e razão um. É bacana. Parabéns aí também à sua construção, José. Muito bem. Mas alguém tem outra solução para esse problema? Alguém queira apresentar qualquer outro problema? Queres que eu apresente o PDF, ou Alessandro? Por gentileza... Marcos. Eu sou Marcos. Marcos também. Sai um Marcos e outro Marcos. Já tomou chimarrão hoje já, Marcos? Eu não bebo chimarrão, sou do Sul, mas eu não gosto. Caramba, é o primeiro, hein? É o primeiro, meu. Cuidado que está gravado isso. É. Gaúcho não gosta... O Sul do Sul, mas não do Rio Grande do Sul, é o pessoal do Rio Grande do Sul que gosta mais. Ah, sim. Ok, então vai passar. Uma coisa do João Paulo, José do Manifácio, se eu não gostar de cachorro quente. Mais ou menos. Aqui está no site do Overleaf, direto, né? Aqui é o PDF, ou tu queres direto, queres o PDF mesmo? Pode ser aqui direto, né? Pode, pode ser daí também. É interessante, né? Se você fechar só um pouquinho essa onde está o Main Text aí, só para... Não, só para maximizar essa parte do código também. Isso aqui? É. Aqui. Não, pode deixar desse tamanho, só fecha do lado aí do... Nessa flechinha que está... Ah, essa aqui. Isso. Isso. Mas pode valorar um pouco mais o seu PDF. É, tudo que está aqui, né? Para quem não conhece Latex, é esse código aqui que gera todo esse PDF aqui. Né? Então vamos lá, vamos no início. O problema diz o seguinte, né? É, problema 13, né? Da... Desafio 4. Em um triângulo ABC... Você pode aumentar um pouquinho o PDF, depois você volta no Latex. Tá. Ah, arrasta... Isso. Tá bom assim? Mais alto. Tá, tá, tá perfeito. Tá muito bom. Tá. Em um triângulo ABC, BC igual a 16, e a altura relativa ao lado BC é 8. Calcule a razão AB sobre AC, sabendo que ela é máxima. Né? Então eu fiz o desenho do problema, né? Desenhei um triângulo de base 16, certo? E a altura relativa à base BC, 8. Né? Chamei de AH aqui. Né? Então vamos agora resolver o problema. Resolução. Passo 1. Traçar a bissetriz interna relativa ao vértice A. Então, esse amarelinho aqui, ó, é a bissetriz interna, né? Aí, essa bissetriz vai interceptar o lado BC no ponto M. Ok? Passo 2. Pelo teorema da bissetriz interna, temos que AB sobre AC é igual a BM sobre MC. Certo? E dá uma constante, K. Né? Esse valor é constante. Então, o que que eu fiz? Eu simplesmente peguei essa BM sobre MC, passei o MC multiplicando, né? Só que o BC é o BM, que é esse pedaço, mais MC. Certo? Então, eu substituí esse valor de BM aqui, ó. BM é K MC. Eu substituí aqui, botei o MC em evidência, e passei o K mais 1 dividindo o BC. Então, o MC, que é esse tamanhozinho aqui, seria o BC dividido por K mais 1. Como o BC mede 16, nós temos que o MC é 16 sobre K mais 1. Agora, eu fiz a mesma coisa, só que eu fiz a bissetriz externa, né? Então, eu só prolonguei essa linha aqui, né? E tracei aqui a bissetriz externa, que ela vai interceptar a reta que passa pelo lado BC no ponto N. Certo? Então, o que que vai acontecer? Pelo teorema da bissetriz externa, né? A mesma coisa, ó. AB sobre AC é igual a BC sobre CN. Certo? Que é igual ao K. É o mesmo valor K. Então, passei... Opa, desculpa, pessoal. O que que acontece aqui, ó? Mais BC, que é esse pedaço aqui, seria o BN menos o CN. Certo? Aí, eu substituí o BN aqui, KVCN, e botei o CN em evidência, ficamos que o BC sobre K menos 1, né? É o CN, e o BC vale 16. Tá. Aí, no próximo passo, as bissetrizes, né? Interna e externa, elas formam um ângulo de 90 graus. Aqui, eu não sei se eu consigo mostrar pra vocês, mas é assim, ó. Esse primeiro ângulo é igual a esse aqui. Vamos chamar de alfa, alfa. E aí, a bissetriz externa teria esse ângulo aqui, ó, beta, beta. Então, nós temos que tudo isso aqui, somando, dá 180. Então, fica 2 alfa mais 2 betas é igual a 180. Significa que alfa mais beta é 90. Então, aqui nós temos alfa, aqui beta é 90. Então, nós temos que os dois ângulos aqui somando vai dar 90 graus. Por isso que aqui é perpendicular. Tá? Então, elas são perpendiculares. Logo, o triângulo AMM, ele é retângulo, esse triângulo aqui. Certo? Então, o que acontece? No triângulo retângulo, essa altura aqui, ó, a gente, o produto aqui, ó, MN vezes HN é igual à altura ao quadrado, né? Isso aqui é uma das relações, razões métricas do triângulo. Tá? Então, ficamos que MH, MH vezes HC, aqui pode ser, acho que eu botei errado aqui. Acho que é HN. Tá? É igual a 8 ao quadrado. Aqui eu acho que eu só digitei errado. Tem que arrumar. Tá. Observe também que MH mais HN, então, MH mais HN é igual a MC mais CN. Certo? Ó, vamos repetir. MH, que é esse pedacinho aqui, mais HN é igual a MC mais CN. Certo? Aí eu usei a desigualdade das médias, né? Então, usando a desigualdade das médias, né? Então, MH mais HN sobre 2 é maior ou igual, né? A raiz quadrada de MH vezes HC. Só que o MC, o MH e o HN, eu já tinha mostrado, né? Que eles são iguais aqui em cima, né? Isso aqui, ó. Eles são iguais. Então, MH mais HN é igual a MC mais CN. Então, eu só substituí isso aqui por isso aqui. E agora eu peguei aqueles dois valores que eu tinha achado lá no começo, né? Ó, o MC e o CN, ó. O MC e o CN e substituí aqui. E o MH vezes HC, eu já vi que era 8 ao quadrado aqui. Né? Substituí aqui. Então, aqui vai ficar 8. Aqui eu botei o 16 sobre 2 em evidência. Vai ficar 1 sobre K mais 1. 1 sobre K menos 1. Aí, somei essas duas frações, né? Passei o 8 dividindo. A gente observa, ó. K mais K dá 2K. Aqui embaixo fica K ao quadrado menos 1, né? Menos 1 com mais 1 corta. Vai ficar só essa expressão aqui. Passei o 1 pra cá. Tirei o mínimo, né? Fiquei com essa solução aqui que tem que ser maior que zero. Aí, resolvendo essa inequação, se eu não me engano, eu até anotei aqui, a raiz dessa equação aqui em cima é 1 mais ou menos raiz de 2. E essa aqui é mais ou menos 1. Aí, fazendo ali, eu faço um joguinho de sinal, né? Quando eu vou explicar para os meus alunos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Deixa eu abrir um outro programinha aqui. Peraí. Só um minutinho. Só um minutinho. Eu faço assim, né? Então, nós temos que uma das... É 1 menos raiz de 2. E a outra raiz é 1 mais raiz de 2. Essa aqui é essa parte de cima aqui, ó. Da fração. E a outra é 1 e menos 1, né? As raízes ficam 1 e menos 1. O menos 1 é menor do que o 1 menos raiz de 2. É menos 1. E o mais 1 vai estar aqui assim. Certo? Como o A aqui é negativo, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Então, aqui vai ficar menos, menos, menos. Aqui vai ser 0. Mais, 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 mais. Mais, 0, menos, menos, menos. E aqui é o contrário, né? Aqui, ó. Como o A é 1, é positivo, então a concavidade é voltada para cima. Então, aqui vai ficar positivo. Aqui é 0. Aqui é negativo. Aqui é 0. Aqui é positivo. Né? E aí, numa divisão, para ser maior que 0, tem que dar positivo, né? Então, os sinais têm que ser iguais. Então, os sinais são iguais... Opa, está meio ruim. É só nessa área aqui, ó. Entre menos 1 e 1. Então, entre menos 1 e 1 menos raiz de 2, esses sinais vão ser positivos. E aqui também, ó. Entre 1 e mais raiz de 2. Opa, 1 mais raiz de 2 e 1. Eles também vão ser positivos, né? Como embaixo não pode ser 0, então é aberto num lado e fechado no outro. Então, essa é a solução. Mas aí, no problema, ele diz que a área tem que ser máxima. Então, a máxima vai dar quando... O maior valor vai ser 1 mais raiz de 2. Então, esse é o valor do K. Então, essa é a razão máxima que a gente obtém entre isso e isso. E seria isso. Não sei se ficou claro, ficou muito complicado. Muito bom. E o que utiliza aí? Então, é uma algevização, né? com a parte de desigualdade do segundo grau, né? Para poder completar esse exercício. E ainda mais, é essa sacada aí que dá a autorização do teorema da PC3 externa também. Para tirar cada segmento ali da... E aí, com relação à construção, será que dá para afirmar alguma coisa sobre o triângulo? Como assim? Sobre esse triângulo daqui? É, quando ele vai ter a área máxima, né? Quando é que ele vai ter a área máxima? Espera aí que eu não entendi. Desculpa, meio que travou o áudio aqui. Será que ele vai ser um triângulo retângulo ali? Não sei. Rua, você queria falar alguma outra coisa também? Marco, porta lá no texto do problema. No texto? Isso. Pode ler de novo o quê? Esse fundo azul é bom para a gente ler no seu computador, mas acho que para apresentar fica difícil para quem está assistindo. Deixa eu fazer o seguinte, espera aí. Dá um minutinho. Deixa eu ver se o black vai melhorar. Acho que brancos... Ah, as letras estão brancas, né? É, porque as letras estão brancas. Agora é para mudar, não? Sim, sim, agora não dá. Só mudei aqui para ele conseguir ler ali certinho. É, ainda eu não consigo ler direito aí. Agora melhorou. Então... Dizem, em um triângulo ABC, BC igual 16. Isso. E altura relativa ao lado é 8. Então, aí são as duas informações. O BC e altura. Só que a... A gente pensa em altura, em um triângulo desse tipo, acutângulo, mas o triângulo não precisa ser acutângulo. A altura pode ser... O ponto A pode estar à direita do ponto C. É, eu fiz isso, daí no GeoGebra eu consigo mostrar, é, porque o Alessandro pediu para mostrar aqui no PDF. Ah, então seria melhor no GeoGebra. Mostrar aqui. Porque aí teria a variante do... Quando o triângulo é acutângulo, mas se é o tussângulo, a possibilidade do triângulo ser o tussângulo é a que não está vendo ser contemplada. Eu fiz aqui... Deixa eu só achar onde é que eu botei aqui. Um detalhe aí, né? Nessa construção, você vê que o K tem que ser maior que 1, não é? Numa hora ele vê alguma coisa em função de 1 menos K, e o K vai ser maior que 1, não é? Porque, evidentemente, nesse caso aí, sem perda de generalidade, o AB é maior que o AC. Ok. Eu me lembro que está relacionado com a circunferência do Pito Loméu. Esse problema... O máximo acontece quando o ponto está sobre a... A circunferência do Pito Loméu. Ele vai parar quando ele chegar no máximo ali, que vai dar o zero. Opa! Às vezes eu não... Isso é um problema que eu obtei. Ele já vai parar, só um pouquinho. É que aqui, ó, ele não... Um minutinho, eu já vou dizer o que é. Opa! De novo. Vamos ver se vai dar certo agora. Espera aí. Ô, Rua, mas eu falei para ele apresentar aí no latex, para mostrar toda a qualidade gráfica, a parte escrita, né? Que pode ser importado aí da construção do GeoGebra, né? Não, não, eu concordo. Eu gostaria de conseguir fazer direito eu não sei fazer direito no latex. É que esse é um problema, eu acho, além da coisa técnica, não? Esse é um problema interessante, o problema em si, independentemente de fazer em latex ou não. Esse é um problema bem interessante mesmo. Eu queria mostrar, mas eu não estou conseguindo, deixa eu ver se agora ele vai. Eu fiz a mesma apresentação que eu fiz lá no PDF, né? Eu tinha feito aqui no GeoGebra, e aí eu fiz uma animaçãozinha. Só que eu tenho um problema, né? Eu fiz, aqui, ó, tá vendo? Observe esse K aqui, ó. Aqui aparece o valor, né? Então, conforme, ó, play, stop. Ó, agora deu. Quando ele dá ao máximo, ele para aqui. Ele para automaticamente. Vamos ver se eu consigo agora de novo, ó. Observe que está variando ali em cima. Deixa eu aumentar a fonte para vocês ficarem. Vamos ver se ele vai parar. Parou. No máximo, né? Porque é 1 mais raiz de 2. Vai dar mais ou menos aquilo ali. Espera aí. Opções. Opa, ficou muito grande. Tá. Enfim. Ó, aqui eu vou botar isso. Então, esse máximo acontece quando o triângulo, ele é um acutângulo. É isso, né? É. É só nesse caso aqui que ele acontece. Nesse caso aqui, ele é obtuso, né? É obtusângulo. É obtusângulo. É obtusângulo. O máximo aqui, deixa eu ver quantos graus tem aqui. Será que é a M igual a N? Parece que dá certo. Depois, se você puder enviar o PDF para mim, eu queria ler com mais detalhes. Eu vou mandar. Posso? Pode, pode. Posso compartilhar o link? Pode, pode compartilhar o link. Eu acho que até tem aqui. Deixa eu ver se tem. Vou lá. Tá na mão aqui, ó. Tá aqui, ó. Já vou compartilhar. Tá ali. Ele dá aí com 110,85 aqui, ó. Eu tive um problema. Às vezes, quando eu faço essa animação, ele não para. Ele toca direto aqui, ó. Por quê? O que que acontece? O valor exato, que é... Deixa eu ver se vai parar. Agora parou. O valor exato aqui é... Ele é... Onde é que tá o meu verific? Opa. Só um minuto... 2,41, 42. É. O valor exato é 1 mais 2... É raiz de 2, né? Então, é uma dízima... É infinito, né? Só que ali, pela precisão do... Do GeoGebra, às vezes ele passa direto. Não sei qual é o incremento que ele vai fazendo. Daí ele passa direto. E aí ele vai ficando em ciclo. Às vezes eu consigo fazer ele parar. Esse foi um problema. Porque eu não consegui botar lá na opção de animação... É... Deixa eu ver aqui como é que era. Não lembro mais. Na opção de animação, o raiz. Ó. Botei xh. Eu não lembro. Iniciar a animação, xh. Não lembro mais o que eu fiz. H. Um x de h. Ah, aqui, ó. Opa. É porque esse x de h, eu teria que colocar ele, né? Com raiz. Só que ele não aparece com raiz. Ele tem uma... Um grau de... Não sei como é que se chama isso. De... De precisão numérica. É, de precisão. É, de precisão. Essa é a palavra. E aí ele não... Não, mas já deu pra ter uma ideia aí. Aonde que essa razão... Ela é máxima, né? Ela já é um triângulo... Optusana. E eu tô achando... Eu tinha feito esse problema... E coloquei o link aí da... Do meu... Do meu arquivo. Mas ele tá relacionado com a circunferência da Polônia. É, tanto que o desafio é dessa aula, né? Do Apolônia. Tô achando ali que esse... Esse triângulo onde ele tá pontilhado e amarelo... Parece que é um triângulo isósceles, né? Será? Então aí tem que... Peraí. Pareça. Opa. Aqui. Não é isósceles, não. Parecido, mas não é. 11,56, 11,09. É, mas é só que o seu RAISE 2 também não tá bem... É. Mas... Dá pra tentar provar. E aí, Marcos, obrigado pela apresentação. Gostaríamos que você mostrasse ali também no Overleaf... Como é que você fez ali a inserção da figura, né? Eu fui construindo, né? Isso, eu construí de algebra. Se der pra aumentar um pouquinho a fonte aí... Sim, deixa eu só diminuir esse... Eu acho que ele usou o Euclid. Como é que é? O Euclid aqui. Tem que usar esse... Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Agora eu vou olhar na minha tela aqui, ó. Eu não sei se... Eu acho que eu não consigo aumentar aqui, né? É, a gente pode olhar na nossa tela aqui, que cada um for... Vou olhar no Ctrl mais, que eu acho que funciona. É, eu acho que foi assim pelo Ctrl mais. Ah, eu chamo. É tudo assim, ó. Por exemplo, eu tenho que definir os pontos. Né? Então, pra definir o ponto é sempre barra, tkz, maiúsculo, def, def points, né? Então, um ponto é definido assim, ó. Coordenada x, barra invertida, coordenada y e o nome do ponto. Aí pode ser vírgula, né? Se tu botar só point, aí tu consegue só definir um ponto. Se for points, aí vários pontos. E assim tu vai definindo alguns pontos, né? Naquele caso ali, ó. Como eu queria que o lado BC tivesse 16, eu defini 0, 0 e 16, 0. Né? E qual... Desculpa. Essa construção, então, ela não veio importada do GeoGebra. Você fez na... Não, eu não importei. Essa agora eu não importei. Teria como importar. Uhum. Essa aqui eu construí. Muito bom. Porque eu achei que... Quando a gente importa lá do GeoGebra, aqui ficam os números muito quebrados. Eu quis fazer um negócio mais bonitinho, mas... E aí tem todos os comandos, né? O João falou ali que foi o TIX, como é que é? O Euclid, né? E eu descobri ontem, ô João Paulo, uns outros pacotes dessa mesma turma que criou esse TIX Euclides aqui, que é para função, é para outras coisas. Muito legal também o material. Eu já posso... Se quiser, eu posso compartilhar com vocês. Compartilhe aí, por gentileza. Tá. Vou... Eu faço isso. E esse J azul aí, deve ser o João Paulo que deve estar aí na... Aonde? Não tem um J azul ali do lado do AB ali? João? E o outro, quem é? Pedro Rodrigues. Eu só tenho mais uma coisinha para falar. Aí pode ser qualquer desenho aqui, ó. Alguém estava falando de... Por exemplo, isso aqui é um que eu estava montando agora, tá? Quando a gente bota esse comando aqui, ó. Scale box aqui na legenda. Eu vou tirar o white aqui, só para não... Aumenta um pouco, por favor. Só um pouquinho. Aumentar aqui. Aqui, ó. Esse comando scale box, né? A gente pode... Opa! Faltou aqui o cifrão. Aí o que eu colocar aqui dentro, eu posso aumentar o tamanho que eu quiser. Aqui, ó. Se eu quiser botar um tamanho 5, ele vai ficar com o tamanho 5. Certo? Tá. E aí tem uma coisa interessante aqui, ó. Se eu botar aqui porcentagem N minúsculo, ele vai dar o nome. AD. E se eu botar porcentagem o V minúsculo, ele bota o valor do tamanho. Então, se eu for mudando isso aqui de tamanho... Isso aqui eu acho que eu não consigo. Isso aqui vai mudando automaticamente. Com o tamanho que eu quiser. É, você pode, então, é colocando scale box, igual, não sei o quê, igual a esse porcentagem D. É, isso aí é uma coisa que eu aprendi, porque às vezes eu queria aumentar o tamanho da legenda e não sabia como. Esse aqui é bacana. Né? Aí pode botar o valor, aí, né? Se eu construir aqui um segmento qualquer, né? Vou pegar aqui. Propriedades. E botar aquele scale inbox. Agora já me perdi aqui. Scale box. O que eu queria mostrar é que dava para... Aqui. Dava para fazer isso aqui. O valor, então, agora, se eu quiser mudar de tamanho, ele muda e grande, né? Aí quando eu paro de reclamar, eu tô enxergando. Então tá, era isso que eu queria mostrar. Pô, mãe, que legal. Bacana essa sua descoberta aí. Tá ok. Obrigado por compartilhar. Foi legal mesmo. Muito bom, mãe, professor. Obrigado. A Rosa, eu acho que eu queria apresentar. Ou não? Alguém mais quer apresentar? Quer comentar? Eu quero. Então, pode ir, Rosa. O meu é bem simples. Deixa eu ver como que eu compartilho aqui a tela. Eu quero colocar a tela do GeoGebra. Pode compartilhar a tela inteira, depois... Pode compartilhar a tela inteira, e depois... Onde é que eu faço? Aí você vai no quadradinho do lado, dentro dos três pontinhos, né? O quadradinho que você fica dentro. Deu certo, peraí. O quadradinho tá entre a mãozinha e os três pontinhos. Quadradinho... Ah, sei. Isso. Tela inteira. Isso, escolhe a tela inteira. Tá compartilhando, mas não tá aparecendo. Chegou. Agora foi. Então, eu só que eu não sei como que eu coloco. Coloco aqui o controle deslizante. Então, ele fica aparecendo tudo de uma vez. Aqui eu coloquei, ó. Eu escrevi aqui a construção, né? Porque a construção é da... Da aula, acho que é a aula dois, se eu não me engano. É a construção do triângulo, o acutângulo, o retângulo e o obtusângulo, o bisósceles e equilátero, né? Aí eu coloquei aqui na construção. Os triângulos eu utilizei primeiramente o ponto A, A e B. Encontrei o ponto médio, que foi o ponto C, entre eles. Depois tracei o círculo, que ficou aqui, né? Tracei o círculo e coloquei o ponto D pra poder encontrar o triângulo retângulo. Aí eu coloquei aqui o ângulo, né? Eu não sabia fazer esse. E depois eu coloquei o ponto fora do círculo, que foi esse ponto E aqui. Pra poder fazer o triângulo acutângulo. Eu coloquei ele aqui, ele fica risósceles. E depois eu tracei esses dois círculos, esses dois círculos aqui por fora, que eu coloquei ele bem clarinho. E encontrei o ponto médio entre eles e... Ai, peraí. E depois fiz o triângulo... Ai, esqueci o nome, peraí. É o triângulo equilátero. Isso. É só isso. Ai, como eu não sei fazer o negócio com controle deslizante, eu tentei até fazer, mas não acertei fazer. Ô, Rose, qual que é o problema que você tá resolvendo? É a aula... A aula 2, se eu não me engano. Tem os vídeos que ele tava ensinando a fazer. Ele tá enunciado aí em cima, hein? Eu coloquei aqui. Era a construção do triângulo acutângulo, retângulo, obtusângulo, estétilis e equilátero. Aqui... Aqui foi anotações que eu fiz. As anotações, você pode clicar na bolinha, caso você não queira mostrá-las, né? Deixar e escondê-las. Como que é o caso? É só clicar na bolinha. Por exemplo, lá onde tá a laranja, aí você clica e ela apaga. Qual a bolinha? Ela... A esquerda... A esquerda é a sua? Isso, por exemplo. Se você clicar aí, a construção que está associada na tela vai sumir, né? Tá vendo? Todas elas vai acontecer isso. Todas as construções. Ah, entendi. Não sei. Certo. Nem eu bati a cabeça aqui. Lógico, pra mostrar quando você estiver apresentando, aí tem que clicar de novo. Eu sugiro que você arraste as construções de forma a tentar centralizar mais um pouco. Sim. Então, eu não sei o que foi que eu fiz. Ele ficou assim. Ou ele fica muito grande ou ele fica muito pequeno. Você pode segurar o texto, né? Clicar. É que você tá nesse momento com isso. Se você clicar em cima da caixa de texto... Clica aí numa delas, por favor. Não, do texto que você tá. Não, mas tem que pegar o cursor lá, o ponteiro. Isso tá com outra ferramenta selecionada. Tá aqui? Isso. Isso, clica aí. Clica com o direito, propriedades. Configurações com propriedades, não. Essa? É isso. Você pode fixar o objeto aí na tela e... Eu fixo a caixinha, né? Alessandra. Consegue ler aí pra poder... Oi, é... Calma, tô. É, pode ser fixar o objeto. Isso. Acho que eu fico... Isso. Aí fica aí. Aí na hora que você não movimentar, essa caixa vai ficar aí. Ah, entendi. Eu acho. Pra fixar a caixa, clica com o direito na caixa. Isso. Aí você pode travar a tela. Tela. Isso. Ah, travou a tela. É, você desabilitou ele. Clica de novo. É, acho que não. Agora ele pode travar a tela. Não, se eu procurar agora o objeto, a terceira opção, vai lá. E aí, peraí. Travar a tela. Travar a tela. Isso. Isso, você pode mexer os demais. Ah. É isso aí que eu tava querendo falar. Obrigado. Agora, vai lá embaixo, Rose. Lá na sua construção ali, ó. Pra fazer, colocar mais um comando aí nessa caixinha. Aqui? Não, onde tá digitado os comandos. Aqui? É, vai lá embaixo. Aí você escreve assim. Ah, não tá escrito a entrada. Escreve aí. Passo igual a 1. Dá 1, né? Põe. Passo igual... Passo. Igual. Igual? Eu coloco igual assim? Isso, igual. Isso. 1. Dá 1, né? Pronto. Já criou um controle deslizante. Habilita a caixinha ali, ó. Aqui? Não, não. Ali, onde tá aquela bolinha branca aí do lado, clica nela pra ela ficar pretinha, é isso? Ela apareceu lá, tá vendo? Cancela aí. Ok? Não, cancela. Pode cancelar. Tá. Abra um pouquinho essa aba aí da janela. Você tem que selecionar o ponteiro. Da janela. Entendi. Qual a aba, professor? Ela tá meio estreitinha aí na esquerda, né? Puxa um pouquinho mais pro meio. Essa coluna tá... Essa coluna tá... Não, não. Na aba. Na, na... Clica nessa divisão aí. Não. Isso. Agora... É. Puxa ela um pouquinho. Puxa ela. Pra cá. Pra cá. Abra isso. Eu acho que eu tô... Peraí. Eu acho que a tela tá... Não, não. Para... Não pra fechar, mas para abrir. Você fechou. Abra um pouquinho mais ela. Isso. Não, pode abrir mais. Puxa mais. Você foi pra esquerda, puxa pra direita. Ali onde ela ficou azul. Uma barra azul. Isso. Puxa. Puxa. Isso. Vem. Pode vir. Aí tá bom. Tá bom. Tá bom. Não, tá bom. Tá muito. Aí tá bom. Tá bom. Tá bem. Agora dá um clique aí nesse menos cinco. Dá dois cliques no menos cinco. Menos cinco? É. Isso. Digita zero. Apaga o menos cinco e coloca zero. Hum. Entende? Pois é. Não menos zero que é a maior coisa, mas é. Agora onde tá escrito passo maiúsculo, coloca o cursor lá. Vai mais pro ladinho aí. Mas pra poder... Não. 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 Clica no menos cinco de novo. Menos cinco de novo. Pera aí. Coloca zero. Zero. Agora... Isso. Clica aí. Eu clico no passo? Mais do lado. É. Mais do lado. Só pra habilitar a edição. Isso. Então, a hora que eu clico, ele vai... Vamos tentar de novo. Aperta nesses três pontinhos. Não. Pode... Pode dar stop. Aperta nesses três bolinhas. Aí vai na configurações. Isso. Sim. Aí agora vamos lá. Você coloca o mínimo zero. Onde tá mínimo, coloca zero. E onde tá incremento, você coloca um. 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 Muito bem. Agora dá um enter. Ok. Agora vai na barra deslizante aí, ó. Coloca ela no passo zero, né? Lá que tá acima do seu texto. Isso. Vamos fazer só uma construção. Agora clica aí com o direito nessa caixa texto aí. Eu posso fechar aqui? Pode. Pode fechar. Eu tô achando que ele tá muito... A tela tá muito pequena. É. Avelheira os demais... Os demais tios que você apagou. Isso. Põe um pouquinho mais pra baixo. Organiza eles aí pra não ficar em cima do outro. Coloca em ordem, assim, um abaixo do outro. Porque é o primeiro, ele é o segundo. É, só que aí não tá dando pra ler, né? Seria que colocar aí de um jeito... É, ele ficou grande. É porque esse daqui, ó. Ele entrou no lápis. Ele fica aberto. Mas é o seguinte, entre cada palavra, você coloca uma barra invertida. Para, coloca a barra invertida. Isso. Deixa eu ver. Onde que eu coloco a barra invertida nesse computador aqui? Vê se tá do lado da tecla Z. É que eu tô com o computador da escola, então... Com o computador B. Eu deixei o meu computador em casa. Ai, não tô acertando. É, em geral, ele fica aí em cima da tecla FN. Ou então, foi o seguinte, ó. Clica na palavra fórmula latex. Então, eu cliquei no latex e ele... Aí sumiu. Ai, sim. É que a primeira vez que eu cliquei, ele ficou todo aberto. Não ficou embaixo do outro. Igual eu coloquei as frases embaixo. Agora, cliquei de novo, ela sumiu. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos aproveitar esses daí. Depois você organiza tudo só pra você atender os pássaros. Mas é evitado ser clicada aí, ó. Nessa caixinha azul, né? Você clica com o direito e vai lá em propriedades. Isso. Aí vai lá em avançado. Ok. Onde tá escrito condição para exibir, aí você vai digitar passo... É... Maior que zero. Não, com p minúscula, né? Você definiu... P minúscula. É p minúscula. Você definiu p minúscula, então fica p minúscula. Maior. Coloca o quê? Mais ou... Maior. Maior. Tem que se achar onde é que tá o símbolo maior. É, peraí. Em geral, ele tá do lado do N. O x de ponto do N. Do M. M e N, né? Talvez... Isso. Não, outro. Do outro lado. Isso. Maior que zero. Ok. Isso é da espaço? Não, não precisa. Clica ali na palavra básico. Só pra... Só pra dar um... É... Clica ali na palavra básico dessa barrinha aí. Isso. Isso. Agora, clica na caixinha azul clara. Ok. Aí, vai de novo avançado. A gente vai colocar a propriedade para a caixinha clara. Agora, você digita passo maior que um. Maior que um. Isso. Clica na palavra básico. Básico em cima. Ok. Agora, você seleciona a caixinha verde. Isso. Aí, de novo. Vai no avançado. Aí, você digita passo maior do que dois. Ok. E clica no básico. Você vai clicar no básico só pra ele pegar o impulso. Agora, corre ali o cursor. Coloca no passo igual a um. Pode fechar essa caixa. E aí? Isso. Vai põe no dois. Tá vendo? Agora, ela vai aparecendo. E aí, vai. Depois, você recupera aquela caixinha amarela, né? Que eu... Tá. Eu vou ver o que aconteceu com ela. É. Mas, você não salva isso daí, talvez, pra não perder a caixinha amarela. Mas, talvez, é assim que você... Aí, se precisar de mais passos, aonde tá o cinco aí embaixo, né? É só você colocar um valor maior. Clica aí. Ok, né? Aperta no caderno. Aí, você... Ah, tá. Aí, eu coloco... Aí, você... Isso, né? Dá um enter. Ah, legal. Aí, ele vai. Aí, você vai trabalhar isso. Aí, você pode também fazer com as construções também. Ah, tá. E nas construções, eu faço como aqui? Para selecionar. Você pode selecionar... É, quando tá essa caixinha aberta, olha lá. Toda vez que você clicar em um elemento, ele vai nas configurações desse elemento. Aperta aí desse segmento. Aqui, no caso, eu quero selecionar esse triângulo retângulo aqui. Isso. Aí, eu seleciono todos os lados dele ou... Não, só... Clica no interior dele aí. Aí, para você saber o que você selecionou... Acho que você não selecionou. Dá um clique nele. Isso? Não. Clica com o direito e vai em configurações. É porque não é polígono. É... Cria segmento de reta. É. É. Você vai ter que selecionar um por um. Eu teria que selecionar... Seleciona esse aqui. Seleciona uma. Ah, lá. Olha o que tá escrito lá no básico, né? Que é o elemento de nome. É... Não. Clica lá. Clica. Isso. Não, vai no básico. Aí, ele tá... Não, você selecionou mais de um, né? Você selecionou mais de um. É, selecionei todo o triângulo. Tá. Tirei. Tudo bem. Se você selecionar todo ele... Então, vai. Seleciona todo ele. Só pra... Tá. Seleciona. Lá. Tal. Aí. Isso. É. Agora, vai lá em avançado. Avançado. Isso. Você coloca passo igual a 4. Vamos ver se vai dar certo. Passo igual a 4. Aí, aperta no básico aí. É com básico? É. Qualquer uma abrinha, só pra ele dar um input. Agora, volta ali. Vai lá no... 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 Não, não. Ele é em cima. Em cima da caixinha. É. Isso. Olha lá. Sumiu. Põe passo igual a 4. Que legal. Põe passo igual a 4. Uhum. Ele apareceu. Se colocar passo igual a 5, ele vai sumir. Aí, se você quiser que ele apareça, aí você tem que mudar a condição. Deixar passo maior que 3 ou maior ou igual a 4. Desculpa, saiu picocado pra mim o som agora. É assim, no caso, se eu quiser que ele fique dessa forma que tá aqui aparecendo. Peraí. Vou voltar. Assim, se eu quiser que ele fique assim. Aí, quando depois eu tirar ele daqui, eu faço o quê? Se você quiser que ele fique assim, você não precisa pôr o passo. Ah, tá. Só ir lá e tirar o passo. Sim. Tá bom. Vai lá, seleciona do mesmo jeito que você fez e deleta os comandos. Aí, ele volta. Aí, ele aparece em todos os passos. Porque não tá associado. Tá bom. É isso, Alessandro. Muito bem. É isso aí, aí, né, com a... Aí tem que ter paciência, né, de ir escolhendo. Uma outra coisa que eu poderia fazer é seguir no protocolo de construção, né? Também é uma alternativa, mas precisa saber qual foi a sequência que você fez as suas construções. Sim. Uma coisa que eu tentei fazer, que o senhor tinha passado... Não sei se foi o senhor ou se foi o professor João. É sobre a construção do Teorema de Pitágoras, para criar aquele quadrado que cria os triângulos, todos os triângulos no quadrado em volta. Eu não aceito fazer ele. Você tá falando de uma construção dinâmica, parecendo um quadradinho dentro do outro? Não. É que eu não consigo abrir a página do GeoGebra aqui, porque eu deixei... Não tô com meu computador e a senha está tudo... Tá bom. Ah, eu vou... Traz pra gente, então, na próxima aula. Tá. Se conseguir. Tá bom, eu vou tentar deixar tudo preparado. Talvez, aí, deve ser um recurso de sequência de sequência, se for dar um efeito especial. Mas traz aí que a gente tenta dar uma redirecionada na construção. Mas é isso aí. Parabéns, aí, Rose. Agora, você conhece o recurso do controle deslizante, né? Tenta fazer assim. Aparece o texto, aparece a construção. E aí, você sempre utilizando a mesma janela. Aí, eu coloco o texto e a construção junto? É, às vezes fica interessante, né? Eu quero, então, fazer um triângulo retângulo. Aí, se eu fosse... Construção de um triângulo retângulo. Aí, a construção sua tem uns três passos, né? Você pode ir fazendo passo a passo no controle deslizante. E manter o texto nessa construção. Agora, a construção do triângulo equilátero. São quatro passos, aí, vai a passagem. E enquanto fica o texto, né? Do triângulo equilátero. E aí, depois, a gente vai partir aí pela caixinha para exibir. É uma outra opção que aparece em todas as construções. Exibir... Exibir rótulo ou não? Não, não. Você clica nessa caixinha, aí, aparece, né? Já todas as suas construções, né? Sobre cada um dos seus elementos. Manuel, pode falar, Manuel. Oi. Oi, Alessandro. É com você mesmo? Pode falar de compartilhar aqui? Por gentileza, Rose. Obrigada pela participação. Como que eu faço aqui para falar de compartilhar? É... Alessandro, eu não vou apresentar, não. Só uma dúvida. Eu envio o seu, o D04, né? Realmente, ele está incompleto. Você comentou, né? Eu preciso revisá-lo, mas eu posso enviar via fórum? Que eu não... Eu estou sem... Eu não sei o que eu fiz, se eu fiz uma besteira ali. Você pode utilizar a segunda tentativa. É isso, mas não tem mais. Eu fiz alguma besteira ali. Não, eu acho que tem. Não tem alguma terceira tentativa, ou quarta? Não, é só duas. Você já tentou enviar mais... Em que tarefa eu posso habilitar? Está... Atualmente, é só duas tentativas. Eu teria que habilitar uma... Em que tarefa? Em que aula? É a quatro. É a quatro? Aula, eu vou habilitar. Vou dizer a quatro, isso. Aula quatro? Isso. Vou habilitar. Aí, eu vou detalhar, né? O exercício que eu fiz. É, é. Porque ali só estava a figura, né? Isso. Está fora mesmo, não está... Aí, se você também quiser, você quer aprender o recurso do controle deslizante também? Já, 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 já. Pode postar até a próxima semana também. Faz ele bem caprichadinho. Tá jóia, tá jóia, beleza. Aí, vai ficando bacana. Tá jóia, já uso ele bastante, já. Tá, ok. É, só outra dúvida. Eu fiz o... De acordo com o professor Juan, eu fiz o... O seu... Mas eu fiz só a apresentação, não é nenhum exercício. Só a apresentaçãozinha do... Você quer compartilhar com a gente agora? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não, acho que eu... Eu deixo para a próxima aula, acho melhor, viu? Está contigo, Manuel. Não, não. Eu deixo para a próxima aula, acho melhor. Está bom? Está bom. Aí, também, se precisar de alguma ajuda, alguma coisa, só... Posso compartilhar uma solução também? Ô, Diogo, para a gente ver. Obrigado aí. Falou. Tem um desafio... O desafio que o colega fez aí, do desafio 6, a questão 4, Eu fiz de uma maneira diferente também. Mesmo exercício, só que de uma forma diferente. Muito bom. Eu vou compartilhar com vocês. De uma maneira que eu fiz. Ok. Também aproveitei aí a... O que o Juan ensinou, né? Colocar o estilo lá para mostrar o segmento, com a mesma medida também. Já vou utilizar. Vou compartilhar aqui, ó. É a questão 4 do desafio 6. Seja BC um triângulo, e M o ponto médio de BC, se AM é igual a BM, que é igual a CM, prove que a medida de BAC é igual a 90 graus. Então, primeiro, o triângulo ABC. Peguei um triângulo aqui qualquer, para a gente provar no final que o ângulo BAC é 90 graus. Peguei aqui o ponto médio M, ponto médio de BC, e agora eu vou começar a solução. A M é a mediana. A mediana partindo aqui do vértice A. E como ele já dá aqui na hipótese, AM é igual a BM, que é igual a CM. Coloquei aqui os segmentos com a mesma medida. Então, esse ponto M aqui, ele é o ponto de encontro das mediatrizes. Seria o circuncentro do triângulo ABC. Então, a gente pode construir uma circunferência de centro M, passando por esses três vértices aqui, ABC. E aí, nesse caso, ó, como aqui é o centro, MC, BM, AM seriam os raios da circunferência. Nesse caso aqui, o BC seria o diâmetro dessa circunferência. Então, se no BC é aqui o diâmetro da circunferência, então esse arco aqui, ó, ele mede 180 graus. É metade de uma circunferência. Então, ele mede 180 graus. O arco BM aqui. E o ângulo BAC, ó, é um ângulo inscrito na circunferência. Logo, ele vai ter a medida como metade aqui do arco. Então, está aqui 180 graus. No caso aqui, o ângulo BAC vai ser igual a 90 graus. Olha que presente maravilhoso que o final do arco. O Tui-Soc da Paterna. Beleza? E para quem você ama, gente? Pele bonita, cabelo bonito, o Ian Sparrow. Muito bem, Diogo. Tem mais direto, né? A sua resolução. Uma construção dele também interessante, né? Usando só o triângulo, aqui a gente usa a ideia do circuncentro, né? Que ponto de encontro das mediatrizes, né? Construa a circunferência e a distância para os versos do triângulo ser a mesma, né? Você pode voltar na apresentação um instantinho aí? Fazer uma pergunta de fogo. Por que você argumenta que o CB é diâmetro? É, porque aqui o M é construir a circunferência com o M sendo o centro da circunferência. E CB, no caso BC aqui, é o diâmetro, né? Da circunferência. É uma corda que passa pelo centro, ó. É uma corda que passa pelo centro e por hipótese, ó. BM é igual a CM. Logo, BM e CM são raios. E aqui é uma corda que passa pelo centro. Então, essa corda aqui seria o nosso diâmetro, né? Muito bom. É um segmento e ali o M é um ponto médio do segmento, né? Então, como você está marcando... O ponto médio do segmento... É o ponto médio do segmento e eu defini como centro da circunferência, né? Para construir ela aí. Nesse caso aqui, o BC seria o diâmetro, né? Porque é uma corda que passa pelo centro, né? Certinho. Muito bom. Você está onde, ô Diogo? Eu estou em Natal. É. Eu estou aí perto da Jovaníra. Eles conhecem ela, né? Sim, a gente trabalha junto. Ah, é? Bacana. Tem mais alguém do grupo também, ó? São nós dois. Legal. Como é que vocês ficaram sabendo do curso? O diretor da escola, ele encontrou lá num site aí, passou para a gente a inscrição e a gente fez a inscrição e veio estudar. Olha que bacana. Então, foi uma parte... O diretor está mandando, então... É, ele é muito, assim, adepto da parte de matemática na escola. Aí ele, tudo que é de matemática, ele quer que os professores façam. E tem mais pessoas de matemática, além de vocês dois, aí por aí? Tem bastante. Quando nós é de um deles, tem bastante. Poxa, que legal. Legal, né? Parabéns pela participação sua. Qual que é o nome do diretor do colégio? Sidney. Inclusive, ele estava no curso, mas ele não aguentou as primeiras horas. Ah, ele mandou a pressão a bucha para você. Ele é biólogo. É, você acertou. Ah, é? E qual que é o nome do... Aí ele começou... Sidney, aí ele pulou fora. Qual é o que, Sidney? Já não. Eu sou biólogo, não consigo acompanhar isso, não. Foi embora. Já tem dois, mas... E qual que é o nome do colégio? Piagê Colégio Curso. Piagê? Então, ele já tem um nome já... É que bacana. Então, ele identificou esse curso e achou que fosse ser algo interessante aí para vocês. Você já conheceu o GeoGebra, já ou não? Já, já. Eu já tive aula com o GeoGebra há muito tempo. Mas assim, só o básico, o básico. Construir uma função, construir uma figura. Só que aprofundar aqui só nesse curso. E o que você já está achando aí da sua expectativa de quando você se inscreveu e agora, que já estamos no apagar das luzes? Agora, eu já estou com uma bagagem muito grande, né? De saber fazer construções assim que eu não imaginava que ia conseguir fazer. Eu vi os professores lá na Universidade fazendo e fazia lá, colocava já pronto e eu ficava me perguntando como é que ele consegue fazer isso tudo, essa programação toda. Aí, agora, eu já abri meus horizontes. Agora, eu já sei como fazer, né? Já vou sozinho e consigo desenrolar, né? Mas ainda tem muita coisa a aprender, né? Sim. Aí, a gente sabe apenas um pouquinho. Já está apresentando aos alunos também? Ainda não, mas eu pretendo agora já começar a fazer algumas construções com eles, né? Que eles têm algumas perguntas e usar o GeoGebra para tirar a prova, né? Legal. E você é natural de Natal mesmo? Sou, sou. Também prefere a Praia da Pipa como o melhor ponto de Natal? É, para a visitação é boa, né? Para entrar na água, não aconselho não, que lá é violenta. Cara, eu não sei se eu vou a risco aqui, essa minha geografia não estiver muito errada, mas é ter o Morro do Careca, né? Bem antes, bem antes. Morro do Careca é um ponto turístico, bem antes. Mas é em Natal, né? É, Natal, Ponta Negra. Ah, Ponta Negra, é isso, agora sim. O João quer conhecer o Morro do Careca, tá? É, pode ir lá, só não pode subir. Não pode mais subir? Não pode mais subir, escorregando papelão ali. Só tirar foto de longe. Puxa vida, hein? Já virou um patrimônio aí da... É, patrimônio cultural, né? Tá legal. Bacana, Diogo. Obrigado. Manda um abraço pela iniciativa do seu diretor aí. Pode deixar, obrigado pelo curso aí. Isso foi demais. Estão convidados aí para os próximos que virão também. Pronto, a gente vai. Show de bola. Acho que a gente podia fazer a foto, e aí depois a gente continua quem quer apresentar. Já vamos aproveitar, senão que já estávamos em 13, éramos em 17, e tem que aproveitar o maior momento aí para convidar o pessoal que abrir a filmadora aí. E a semana passada só eu que fiz foto, não? Estava esperando para que todo mundo esqueça a foto aí. Na verdade, eu fiz também, mas eu acho que eu esqueci de postar lá no foto. E já que a Paeca também tem o nosso e-mail e ainda dá para comprar no site. Acho que tem a... Cada um pode fazer a sua, pessoal. E aí depois todo mundo posta. Muito bem. Demais, né? Uma outra alternativa para a sua tia, Fernanda, é o que é o presente de água. É só carregado. E aí eu estou tentando fazer aqui. Pode deixar a foto que está aqui na sua tela. Deixa eu ver se... O melhor é o Natal do Brasil. Essa música é foda sua, viu? A música é para animar, né? Consegui aula de Natal. Tá, descedor. Ah, eu vou te ver aqui na... Nas pequenas... É control... É... Control... É... É tão difícil aqui eu conseguir... Com respeito a... É... Todo mundo aí a face a sua foto? Não está funcionando aqui, Ivone. Mas... E não vai funcionar, pelo menos. É... Deixar esse... Consigo... Quando é que o Pedro trata aí amarelo? É bom Jesus da Pirapora? Será? É... Não sei porquê. A Romênia também não está funcionando. Não sei. Bom... Se alguém conseguir, por favor, poste a foto. É... Eu aqui não estou conseguindo fazer a foto. É, não está funcionando mesmo. Acho que é problemas de uso. Será que bloquearam o negócio de foto? Não sei. Eu vou usar o outro computador aí. Ah, tá? Não, eu tenho... Minha vista já me está ajudando muito. Até para achar a... Eu tenho que usar os óculos aqui para achar a teclinha certa. A teclinha é a teclinha. Já está na foto. Cheguei atrasada. Não, é... Nunca é tarde. Ah, eu fui... Eu fui buscar o meu cachorro que saiu. Ah, não estou. Pode aparecer, sim. Libera aí a sua... A sua saiba um pouquinho mais, porque está no seu nome... Ah, está aparecendo. Agora eu consegui fazer uma. Deixa... Dá para fazer mais. Olá. Jovanira, não para de arrumar o cabelo. O meu já desisti. Não tem como. É assim mesmo. Só para lá. Três... Dois... Um... Atenção. Eu fiz a minha. Vocês perceberam que eu usei o papelzinho de... Que eu anotei o nome para rabiscar. Está na mão. Um rascunho. É, impressionante. Fica bonito, entendeu? Eu tenho mais. Depois você olha e fala assim... Poxa vida, para que eu rabisquei isso? Pois é. Os meus rascunhos depois nem eu entendo. Está em várias posições, várias coisas escritas. Bom, eu fiz duas aqui, depois eu compartilho lá. Se alguém quiser fazer mais alguma, aí eu não sabia onde. Tem que... Minha plaquinha agora aqui. A Rosemary, onde é que ela está em Minas Gerais? Ah, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Está em 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 Belo Horizonte. Então, podemos... Para concluir aqui a sessão de foto, não? Mais alguém queira apresentar? E o Pedro Ribeiro, onde é que ele está? Está por aí? Está por aí? O Juan, eu acredito que não dê tempo para mostrar tudo, mas tem aqui, acho que seria interessante mostrar algumas... Pelo menos... Pelo menos... Só mostrar para o pessoal que dá para fazer umas figuras mais interessantes... Mais não. Outras figuras interessantes também com o GeoGebra. E aí, se ninguém for apresentar, eu mostro em cinco minutos, sem explicar os detalhes envolvidos. E aí, mas aí é vocês que... Pode ir, Belo Horizonte. Não acredito que ninguém vai apresentar? É... Posso... É... Só... Depois eu tenho... Pode ser depois da apresentação... Eu tenho um exercício que eu estou quebrando a cabeça até agora. É o exercício 11 da 10, da aula 10. Porque eu já procurei tudo. Eu não consigo chegar naquele valor que ele pede para aprovar. Eu consegui algo bem perto daí. Eu queria trazer para discussão esse problema. Então, você pode antecipar, Marcos. Para trás aí, depois do trauma ele... Tá. Deixa eu achar aqui. Eu queria aproveitar para perguntar... Isso aí, Marcos. Por que que é palhoça? O que que é uma palhoça? Por que que é palhoça? Por que que é palhoça? É... O que que é palhoça? Palhoça eram casinhas de palha, né? Tinha na região, no começo. Opa! Agora é uma cidade de casinha de palhas. É... Quando era um... Apenas no início, né? Agora é uma cidade gigante. Grande Florianópolis. Não sei se vocês conhecem aqui. Florianópolis, palhoça e São José. É tudo uma coisa só. Comédia. Como é que eu não entendo? Tem uma noção de quantos habitantes em palhoça? Palhoça é quase 200 mil. São José quase 300 mil e Florianópolis quase 500 mil. Dá um milhão nessa região metropolitana aqui. Tem mais algumas cidadezinhas juntos? É uma coisa só. Não dá para diferenciar as cidades, né? Tu entra numa e sai na outra, tu nem sabe que está fazendo isso. Mas... É quase uma José Bonifácio. De meio milhão de habitantes, olha. É, então eu vou mostrar o problema aqui. Lá nós temos quase. Pode ir, Marcos. O que eu tenho aqui no problema, o que eu resolvi, né? Eu não chego exatamente... Não é que eu não chegue, eu fiz uma forçada de barra para chegar no resultado. É... Vocês conseguem ver a letra ou tem que aumentar? É só aumentar um pouquinho mais... Ficaria... Porque se não vai... Vou aumentar um pouquinho... É, só um pouquinho aí, né? Se sair ou... Uhum, tá. Então, é... Tem esse problema aqui, né? Seja G o baricentro de um triângulo ABC, e D e F as projeções ortogonais de G sobre os lados BC, C e A e AB, respectivamente. Prove que a área de D e F sobre a área de ABC, né? É maior que 4 27 avos e menor ou igual a 1 quarto. É... Esse 1 quarto aqui eu consigo provar. É tranquilo. O problema tá nesse 4 sobre 27. Tá? É... Então, vamos lá. Então, eu fiz o desenho, né? É... Fiz um triângulo ABC, e... Aqui é o baricentro desse triângulo ABC. Aí eu tracei as projeções ortogonais em relação ao lado do... Desse ponto G. Né? Opa... Deixa eu puxar pro lado agora. Seja G o baricentro, os pés... Ali tá os pés das perspectivares, né? D e F... O G está a 1 terço do caminho ao longo da mediana, né? Então, se eu traçar uma mediana daqui até aqui, o G tá a 1 terço do caminho da mediana. A partir do ponto médio. Então, a área de BG... Tem, né? BGC... É 1 terço da área de ABC. Porque a... Aqui a base... Vezes a altura... Né? Essa mediana tá a 1 terço, né? Daqui. Então, essa área BGC... Esse que tá em azul... É 1 terço da área ABC. BGC vai ser igual, então... A, que é esse lado aqui... Vezes GD... Sobre 2. Portanto, o GD, né? Eu só... É... Isolei aqui. Passei o 2 multiplicando. E aí... ABC sobre 3A. Esse 3 apareceu daqui, ó. Né? Que aqui é 2A. Seria esse 2A aqui. Então, o GD é 2 vezes a área ABC dividido por 3A. Da mesma forma, né? Eu fiz... O GE... E o... GF. Eu calculei eles, que é 2 terços. Então, é sempre 2 terços do respectivo lado, né? É... Dividido pelo respectivo lado, né? Da área de ABC. Tá? Então, eu fiz isso pra esse segmento, pra esse segmento e pra esse segmento. Então... GF, né? O triângulo GF, que é esse que tá aqui. É... GE... Vezes GF... Vezes o seno entre ele aqui, dividido por 2. Esse seno de EGF. Só que... Como aqui é 90 graus, tá? Isso aqui é um quadrilátero inscritível. Certo? Então, a soma do ângulo G aqui, né? Esse ângulo EGF e o ângulo FAB é 180 graus. Significa, então, que o seno desse ângulo é igual ao seno de 180 menos esse ângulo. Certo? Só que 180 menos o ângulo A é o próprio seno de A, né? E o que que é o GE? O GE eu tinha calculado aqui anteriormente. Nesse pedacinho aqui, substituí. O GF, calculei aqui, substituí. Aí eu multipliquei, né? 2 vezes 2. Esse 2 simplifica aqui. 3 vezes 3 vai dar o 9. BC. E aqui vai ficar ABC ao quadrado. Então, esse triângulo vermelhinho ficou essa expressão aqui. Mas, a área de ABC, a área do triângulo inteiro, pode ser calculado como sendo esse lado vezes esse lado, né? O B vezes C, vezes o seno aqui dividido por 2. Então, o BC, isolando aqui BC, vai ficar a área de ABC vezes 2 dividido pelo seno de A. Agora, já saiu aqui. Então, GEF, que é esse triângulo vermelho, né? O GEF aqui, ó. Aqui era a área de ABC. BC aqui ao quadrado, eu substituí por esse valor que eu achei. Aqui embaixo, ó. Esse BC, eu substituí por esse valor aqui. Então, o C2 corta com 2. O quadrado aqui corta com ABC, né? O seno passa multiplicando. Então, a área do triângulo GEF é a área de ABC vezes seno ao quadrado sobre 9. Analogamente, da mesma forma, eu calculei a área desse e desse, que ficou ABC seno ao quadrado de B sobre 9, ABC seno ao quadrado de C sobre 9. Somando as três áreas... Isso aqui é porque eu aumentei a fonte, tá? Então, somando as três áreas, né? Eu botei a área de ABC em evidência, ficamos com isso aqui. Aí, eu passei o ABC dividindo. Então, eu sei que essa razão DEF sobre ABC é seno ao quadrado mais de um ângulo, seno ao quadrado do outro, seno ao quadrado do outro, dividido por 9, tá? Então, pra calcular isso aqui, ó, essa desigualdade, eu vou analisar essa relação aqui. Seno próximo aí. Tá? Então, eu vou analisar só isso aqui. Então, o que aconteceu? Ó, eu usei a fórmula do cosseno de 2A. A fórmula do cosseno de 2A é 1 menos seno ao quadrado de A sobre, né? 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de A. Aí, eu isolei, né, o seno ao quadrado de A. Então, isso aqui se transformou nisso, isso aqui se transformou nisso, isso aqui se transformou nisso aqui. Né? Então, 1 mais 1 mais 1 deu 3, né? Aqui o 2 aqui permaneceu igual e eu só somei essa parte de cima. Ó. Então, seno... Aqui eu usei a fórmula de transformar a soma em um produto. A gente usa muito isso em cálculo, né? Então, eu usei a fórmula de transformar em produto. Esses dois aqui, então, vai ficar 2A mais 2B sobre 2. Por isso, ficou A mais B aqui dentro e o 2 aqui fora, né? Então, esses dois aqui somando eu transformei em um produto. E esse aqui continua igual. Tá. A mais C é igual a 180 menos ABC, né? O C, o ângulo C, é 180 menos a soma desses dois ângulos. Então, o cosseno disso aqui, o cosseno de C, seria menos o cosseno de A mais B, tá? E E, né, o cosseno de 2C, usando aquela mesma fórmula, é 2 vezes o cosseno ao quadrado de C menos 1. Eu substituí isso ali em cima, né? Ficamos assim, ó. Ó, cosseno de A mais B. Então, vai ficar menos 2 cosseno de C. Né? Se eu passo menos pra cá, cosseno de A mais B é menos cosseno de C. Então, vai ficar menos 2 aqui. Cosseno de C. Aqui continua o cosseno de A menos B. E o cosseno de 2C eu substituí por esse pedaço aqui, ó. Certo? Aí, ficamos com essa expressão. Aqui. Então, nessa expressão aqui, o que eu fiz aqui? Deixa eu lembrar. Eu botei o menos 2C, ou 2C em evidência. Daqui e aqui. Então, quando eu botei o 2C em evidência, né? Vai ficar cosseno de A menos B, negativo, nesse primeiro. E aqui vai ficar cosseno de C, menos 1. E aí, o que mais que eu fiz aqui? Deixa eu só lembrar aqui. Ah, tá aqui, ó. Menos. Com esse menos, vai ficar mais 1. Então, 3 mais 1 dá 4. Aqui vai ficar menos 2C, né? E o cosseno de C, ó. Cosseno de C, ele é menos o cosseno de A mais B. Então, eu voltei pra isso aqui. Onde é que tá aqui? Tá. Aí, usei aqui, ó. Menos com menos vai ficar mais. Então, esse vezes esse vai ficar mais. E esse vezes esse também vai ficar mais. E aí, pra finalizar, eu usei aquela mesma, aqui dentro desse parênteses, né? Transformei a soma em um produto. Então, eu transformei isso aqui, ó. Num produto de 3 cossenos. Né? 2, 2, cosseno A, cosseno B. Então, ficamos com essa expressão, porque, ó. 2 divide por 2. O 2 divide por 2, aqui. Estamos com isso. O que que vai acontecer, ó. Então, vamos analisar a multiplicação do cosseno A, cosseno B e cosseno C. Aquela expressão aqui. Opa. Vamos supor que o A é maior que B e que é maior que C. Então, no primeiro caso, eu considerei um triângulo acutângulo aqui, tá? Um triângulo acutângulo. O que que vai acontecer? No triângulo acutângulo, eu usei de novo a desigualdade das médias, né? Então, se eu fizer o produto dos 3 cossenos, né? Tirando a raiz cúbica, ele vai ser menor ou igual a média aritmética. Agora, a função cosseno de 0 a π sobre 2, a gente tá trabalhando no primeiro quadrante aqui, né? De 0 a π sobre 2, ela é... tem a concavidade voltada pra baixo, né? Ela é uma função côncava. Então, se a gente fizer a derivada segunda disso aqui, vai dar menos cosseno, que é menor que 0. Então, a gente pode usar essa desigualdade de Jensen. Tá? Então, o que que vai acontecer? Que o f da soma de um terço de cada um, ou um terço disso aqui... Agora eu não consigo explicar pra vocês direito. Se eu somar o ângulo A, B e C e botar um terço em evidência, A mais B mais C é 180 graus, é π. Então, vai ficar π sobre 3. Ele vai ser maior que um terço do cosseno de A, um terço do cosseno de B e um terço do cosseno de C. Isso aqui vale um meio. Um terço eu botei em evidência. Onde é que tá aqui? Tá aqui, ó. Então, eu só inverti aqui. O que que acontece? O produto, essa parte aqui de cima... Opa, onde é que tá? Aqui, ó. Eu só escrevi esse aqui... Aqui... Um terço aqui... E isso aqui, ó. É maior que um meio. Certo? Significa, então, que isso aqui é maior que um meio. Elevando ao cubo, isso aqui é menor que um oitavo. Certo? Então, a multiplicação dos cossenos dá menor que um oitavo. Aí, se eu substituir aqui, naquela expressão que eu tinha lá no começo, um oitavo, eu vou chegar nesse um quarto. Pronto. Eu provei essa primeira parte. Certo? E essa igualdade vai dar quando os três forem pi sobre três. Porque cosseno de sessenta é um meio, um meio, um meio. Vai dar exatamente esse um oitavo aqui, ó. Tá? Então, a igualdade vai dar quando esse triângulo aqui é equilátero. O problema é quando o cosseno, o ângulo, é maior do que noventa graus. Ele não é um triângulo acutângulo. Ele é um triângulo obtusângulo, né? Ou reto. O que que vai acontecer? Aí, eu usei limite aqui, ó. Se o A tende a cento e oitenta graus, o cosseno dele vai tender a menos um. Logo, os outros dois vão tender a zero, né? Vai ficar um triângulo, vai cada vez achatando mais. Então, ele vai tender a um. O cosseno do ângulo é um. O que que vai acontecer? Quando eu substituo aqui, ó. Menos um, um, um. Isso aqui vai dar zero. Então, eu não consigo chegar nesse quatro sobre vinte e sete. Eu sempre consigo no zero. Então, essa área vai ficar entre zero e um quarto. Agora, considerando apenas um triângulo acutângulo, se eu considerar só acutângulo, não um triângulo obtuso. Aí, o que que vai acontecer? Quando o A, ao invés de se aproximar de π, se aproxima de π sobre dois, o cosseno vai tende a zero. Né? Então, aqui seria zero. Vai ficar dois sobre nove. Então, eu consigo chegar em dois nonos e um quarto. Eu não consigo chegar em quatro vinte e sete. Aí, o que que eu fiz pra tentar chegar nesse aqui? Eu sei que quatro sobre vinte e sete é menor que dois nonos. Aí, eu consigo provar aquilo ali. Mas, a minha dúvida está aqui, ó. Eu sei que a apresentação é um pouco maçã. Eu custei pra fazer isso aí. Mas, foi onde que eu cheguei nesse resultado. Inclusive, se eu mexer esse ponto aqui, ó. Aqui eu não consigo mostrar pra vocês. Agora, eu só conseguia... Eu posso ter uma área zero, né? Então, se ele for obtuso, né? Eu poderia ter uma área zero aqui. Ou seja, eu poderia chegar em zero. Eu sei que eu fiz muita trigonometria aqui, mas... Eu tô com muita dúvida nesse problema. Aqui é um limite, né? De um zero dividido por... É. Zero sobre zero, né? Bom... Alguma coisa, a gente precisa refazer as continhas aqui pra poder acompanhar. Ainda mais essa parte da trigonometria, né? Mas, se você chegou aí nesse dois nonos, você chegou num valor mais refinado do que o exercício proponha. Sim, mas aí é que tem um detalhe. Isso aqui só vale se o triângulo for acutando. Mas, aqui, ele não fala que o triângulo tem que ser acutando. Inclusive, eu pesquisei da onde saiu esse problema. Eu, pô, eu olhei. Eu achei uma Olimpíada do Balcãs. Acho que era isso. E tem esse problema que tá aqui. E aqui, ó... Ele tá em inglês aqui, né? Ó, aqui ele fala acutando. É, então já é um dado a ser considerado. E é 4,27. Mas, o 4,27... Aqui ele resolve de uma outra maneira que... Cheguei nesse mesmo resultado aqui, né? Mas... Aqui, eu acho que ele força também a barra aqui pra... Ó, quatro terços. Daí, ele bota três meios, né? E daí, dividido aqui por... Por nove. Onde que tá aqui? Por nove, é... Chega naquele resultado lá, mas... Ele dá uma forçada aqui também. Nesse livro aqui, né? É um livro... O autor... Só pra... Deixa eu ver se aparece aqui. É um tal de Tito... Não sei o quê. Tá disponível na internet esse livro. O Andresco. É esse aí mesmo. Tito Andresco, é. Ele resolve, mas... Me dá uma forçada ali também. Eu não consegui chegar no 4,27 exatamente. Só no dois nomes. E se for octângulo, né? É... O que eu tava pensando aqui também é... Tentar, né? Fazer toda essa... Promulação trigonométrica que você colocou. Mas utilizando apenas dois ângulos, né? Uma vez que estão tudo correlacionados. Pode ser. O problema anterior a esse, o problema 10, em relação ao 11... Esse aqui eu não fiz, tá? Eu não terminei. Tá? Ele dá uma fórmula. Dá pra provar. Eu já provei no papel. Só não... Só não montei a apresentação. E... Deixa eu só chegar aqui. E aí, ó... Ele dá pra provar essa fórmula aqui, ó. Certo? Aí, o que que acontece? Provando essa fórmula também, né? O que que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Se... Opa! Esse P aqui, ó. Ele se aproximar daqui, tá? Ah... Não. Se aproximar do centro da circunferência, perdão. Se aproximar do centro da circunferência, isso aqui vai dar zero. E se ele se... É... Dá zero? É do centro. Aí, isso aqui dá zero. Aí, vai ficar um quarto. Que é exatamente... Trângulo de O. É. Que dá um quarto aqui. E quando ele se aproxima do raio, ou seja, quando isso aqui chega no raio, isso aqui dá zero. Né? Que é aquele caso do triângulo... Que não consegui fazer, porque aqui não é o baricentro, né? Mas, no caso do triângulo, achata totalmente. Aí, ele vai se aproximar do raio. Aí, daria zero. Mas, aquele 9 sobre 27 lá... No problema, o G, ele é o baricentro, né? É o baricentro. E aí, você tá fazendo o triângulo pedal do baricentro. Isso. É. Ele vai mostrar que a área desse pedal aí... Que tenha essas relações. É. Uma outra coisa que eu percebi é o seguinte. Quando ele chega em 90 graus... Aqui, né? Se aproxima de π sobre 2. Aqui, chega a 90 graus. O que que vai acontecer? O... O baricentro, o ortocentro e o circuncentro... Eles têm um teorema que diz que eles estão alinhados. Certo? E o baricentro divide exatamente em dois para um ali. Certo? Aí, o que que aconteceria? Se eu colocar aqui nessa fórmula... É. Na verdade, ele vai ser a... O ponto A vai ser o ortocentro e o ponto médio ali vai ser o circuncentro. Então, o baricentro tá sempre no meio dos dois. Então, ele vai dividir dois para um. Dois para um. Aí, colocando aqui esse valor, que aqui seria um terço de R, né? Aí, a gente também chega... Chega no... No dois sobre nove. Mas no quatro, vinte e sete, não. É. Por ser que essa fração não seja um erro de digitação do problema. É. Pode ser. Mas isso me inculcou bastante, tá? Então, eu só queria te compartilhar com vocês. Desculpa se a apresentação não ficou boa, porque é muito extenso isso aqui. É um problema bem complicado. Foi muito bem, bem, bem colocado. Eu só... Tentar escrever os ângulos A, B e C, em função, né? De pegar o C como sendo 180, menos os valores de A mais B. E aí, tentar usar a propriedade da... da... da soma e ver o que que poderia... Tá. É. De qualquer jeito, essa vai ser a atividade que eu vou enviar. Essa é a única que eu não enviei ainda. É. Eu vou enviar... Não sei quem corrige a 10. Acho que é o Juan, né? Ah, não dá para o Juan, isso aí. É para o Juan, né? Aí, o quatro, vinte e sete aqui foi forçado, né? Só para avisar com antecedência. Aí, depois eu vou mandar. É. Esse é o seu... Como é que é, Juan? Não, foi muito... Bem... Boa resolução que você fez. Esses detalhes. Eu vou pensar também a ver se consigo ir lá. Tá. Eu vou enviar ainda hoje. Aí, depois. Então... Juan, você lembra se o triângulo pedal do Baricentro chama triângulo de contato? Eu não lembro, não. Tem um... Tem um deles aí que é o triângulo de contato. E aí, vê se tem alguma propriedade, né? Tá. Então, seria isso. Eu vou parar a minha apresentação aqui. Eu acho que eu demorei demais. Muito bom. Está anotada aí a... A lição de casa para a turma. Eu mal consegui fazer o outro. Imagine esse aí. Deu nó aqui. Ah, mas é devagar sempre. Ô, Marcos, se você puder mandar para o pessoal e compartilhar, talvez alguém anime. Ele está fazendo como a última atividade, o João. Ah, sim. Verdade. Mas eu posso compartilhar. Eu vou compartilhar primeiro lá para o Juan, daí depois eu coloco lá no GeoGebra, para o pessoal olhar. Claro. Obrigado. Obrigado. Tá. Muito bom. E eu fiquei interessado também naquele PDF que você mostrou. Tá. Com a resolução que tem aí da Olimpíada dos Parcans. Ah, tu queres esse PDF? Isso é lindo. Esse PDF? Isso é lindo. Eu mando também. Eu vou botar lá no WhatsApp, pode ser? Pode ser, sem problema. Muito bom. Mais alguém quer mostrar com trabalho? O João, que você queria? Marcos. Muito bom. Acho que tá desligado, Marcos. Eu? Ah, o outro. Desculpa. Ah, tá. Tem dois, Marcos. Marcos. Frente para o senhor. Marcos. Opa. Agora acho que foi, né? Sim. Eu só tô fazendo um pequeno comentário a respeito do Tito Andrés, que ele é romeno. e ele foi um dos que liderou e treinou uma equipe dos Estados Unidos em 94 e foi uma façanha, vamos dizer assim, histórica, porque os competidores conseguiram nota máxima da equipe naquele evento de 94. Então, ele é uma pessoa que, querendo ou não, a gente vai achar nos materiais relacionados com o imo e tudo mais. Tem bastante material dele, inclusive em PDF, que eu acho que são muito legais, igual esse que o Marcos encontrou. Eu conheço alguns de números complexos. O João também me mostrou um de problemas de máximo e mínimo. São materiais que a gente tendo, né? Aqueles que se interessarem, vale a pena dar uma olhada que são muito interessantes, muito bons. Esses materiais que o Tito e outros da mesma linha têm produzido e deixado disponível na rede. em relação ao Tito aí, eu tenho alguns outros PDF desse cara aí, tá? Só que geometria eu acho que não tenho, só tem a combinatória e alguns outros. E tem um, esse livro aqui tá traduzido em português, ó. Esse aqui é do Tito, é em português. É muito bom. É, esse aí eu conheço. Muito legal mesmo. Editora Vestseller. Acho que tem pra vender na internet. Eu acho, não sei. Eu vou parar a gravação, senão o vídeo fica muito longo. Já são quase três horas. Deixa eu interromper aqui a gravação. Tchau. 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 Tchau.